A partir desse momento, inicia-se a centésima, sexagésima, sétima reunião ordinária da Câmara Municipal de Formiga, em sua décima-sexta legislatura, presidida por esse vereador Gonçalo Faria. Peça ao senhor secretário que faça as chamadas dos vereadores. Cid Correia Mesquita. Presente. Edmar Ferreira. Está funcionando, Edmar? Cida, vem um microfone para o Edmar fazer, por favor. Presente. Eugênio Vilela Júnior. Presente. Gonçalo José de Faria. Presente. José Gilmar Furtado. Presente. José Geraldo da Cunha. Presente. Mauro César Alves de Souza, presente. Moacir Ribeiro da Silva. Presente. Reginaldo Henrique dos Santos. Presente. Osimeiro Ribeiro de Mendonça. Presente. Tendo o quórum suficiente, declaro aberta a sessão a nossa oração inicial. Concedei ao senhor a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos, e sabedoria para distinguir uma das outras. Amém. Peço ao vereador Marzinho que faça a leitura do salmo do dia. Cuidas da terra e arregas, e sem medida a enriqueces. O riacho de Deus está cheio d'água, e preparas assim os trigais, regando os sucos, aprainando os terrões, amolecendo com chuviscos, a terra abençoando os seus brotos, coroas o ano com teus bens, e tuas trilhas gotejam fartura, as pastagens do deserto gotejam, e as colinas se enfeitam de alegria. Os campos se cobrem de rebanhos, e os vales se vestem de espigas, dão gritos de alegria e cantam. O povo agradece a Deus, porque o reconhece como o senhor da natureza. Deus é quem providencia o ritmo da natureza, o ciclo agrícola. A terra que produz frutos representam a benção divina. Deus de fato está presente, agindo na natureza, nas atividades simples e prodigiosas da natureza. E até a natureza une-se ao canto de louvor ao senhor da vida. Amém e graças a Deus. Amém. Antes de pedir o vereador Mauro para fazer a leitura da ata da reunião anterior, eu gostaria de fazer um comentário rápido aqui. primeiramente, parabenizar essa casa, que hoje tem quatro candidaturas majoritárias ao Executivo Formiguense. Na pessoa, o Cid Correia, do Eugênio Vilela, do Moacir Ribeiro e do Reginaldo Henrique. Isso é uma prova que essa casa cresce politicamente e os seus membros conseguem conviver democraticamente, apesar das diferenças. É uma honra para esse vereador presidir essa casa num ano tão importante quanto nós temos aqui o Moacir candidato a prefeito, o Cid candidato a prefeito, Eugênio candidato a prefeito e o Reginaldo candidato a vice-prefeito. Essa casa realmente mostrou para o município que aqui, sim, se faz política com democracia, sem perseguição, sem rancor, onde um cumprimenta o outro. Coisa mais bonita aconteceu aqui hoje, vendo um cumprimentar o outro, sorrindo. E na hora da campanha as diferenças vão acontecer. Mas que a partir do dia 8 de outubro nós temos que pôr na nossa cabeça que todos nós vamos estar morando no mesmo município, convivendo uns com os outros, as famílias convivendo umas com as outras. E nesse momento peço uma bênção especial a Deus para que vocês tenham, continuem mantendo sua fé, a cabeça erguida e trabalhando em prol do nosso município. É isso que eu gostaria de dizer a cada um de vocês. Viu, Moacir? Viu, Eugênio, Cid, o Reginaldo? Que Nossa Senhora possa continuar abençoando vocês na caminhada de vida de todos vocês. Cada um ao seu jeito, cada um com o seu coração maior que o outro, mas a gente fica muito feliz de estar presidindo a casa num ano desse. Gostaria também de explicar aos senhores que por uma questão técnica, nós ainda não conseguimos fazer as transmissões. Uma vez que nós estamos recebendo de vários locais decisões contrárias às transmissões por uma questão de isonomia, nós fizemos uma consulta ao Ministério Público, nós ainda não temos uma resposta do posicionamento do Ministério Público, estamos dando andamento na licitação normalmente, e esperamos que essa resposta seja positiva. E aí, no caso das transmissões vierem a acontecer, fica a cargo de cada um dos senhores a forma de falar e de agir nessa casa, porque o presidente, ele dá as condições para que todos trabalhem, mas ele não pode coibir nem colocar a favor de cada um o serviço que a Câmara presta. Ok? Agradecer mais uma vez aos senhores e pedir ao senhor secretário que agora sim faça a leitura da ata da nossa reunião anterior. Muito obrigado. Ata da 166ª reunião ordinária da 16ª Legislatura do 1º período da Câmara Municipal de Formiga e Estado de Minas Gerais. Aos dois dias do mês de julho de 2012, às 14h, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Formiga, deu-se por iniciada a sessão ordinária sob a presidência do vereador Gonçalo José de Faria. A seguir, após a oração de praxe, foi feita a chamada dos vereadores, sendo registrada a presença dos vereadores Cite Correio Mesquita, Edmar Ferreira, Eugênio Vilela Júnior, Gonçalo José de Faria, José Geral da Cunha Cabo Cunho, José Gilmar Furtado Mazin, Mauro César Alves Souza, Márcio Ribeiro da Silva, Reginaldo Henrique dos Santos e Rosimeiro Ribeiro de Mendonça Meirinha. Em seguida, procedeu-se a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada por todos os presentes. Logo após, por ordem da presidência da mesa, o secretário passou a ler o expediente do dia com a leitura das correspondências recebidas. Mensagem. Número 194-200-2012 do gabinete, ofício 276-277-2012 do gabinete, encaminhado pela Secretaria de Governo do Executivo Municipal. Comunicação encaminhada pela Diretoria de Compos de Obras Públicas, ofício número 29-2012, Previfor, encaminhado pela Previfor. Correspondência encaminhada pelo senhor Josuel Danes da Silva, Marcelo Silveira, repórter da TV Bandeirantes, e pelo Ministério da Saúde. Pelo Ministério da Educação, Fundo Nacional do Desenvolvimento e Educação, comunicado CM 108-858-2012, e comunicado número 108-860-108-879-2012. Pelo Serviço Social do Legislativo, pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Secretaria Nacional de Assistência Social, Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social, Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira, ofício circular externo 35-2012. Pelo Senado Federal, pelo Tribunal de Conta do Estado de Minas Gerais, pela Associação Mineira de Município, pela Associação Nacional de Empresas de Transporte Urbano, NTU, e convite-se encaminhado pelo CAPS I e pela PAI. A seguida, é uma entrada para estudo parecer das comissões, seguindo o projeto. Projeto de Lei nº 641-2012, que institui o Regimento Interno da Casa da Criança e do Adolescente por Miga. Referido ao projeto de lei, tem como objetivo atender e acolher crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, idade completa, de ambos os sexos, residentes, domiciliados e formigas, que estejam em situação de risco social e pessoal. Projeto de Lei nº 642-2012, que autoriza a concessão e subvenção social, no valor de R$ 64.430,80, a diversas caixas escolares. Projeto de Lei nº 87-2012, que altera a redação dos positivos que mencionam e da outras providências. Referido ao projeto de lei, tem o objetivo de aumentar o número do cargo público de cuidador social do quadro nível fundamental incompleto e o cargo público de motorista do quadro nível fundamental completo. Projeto de Lei nº 643-2012, que autoriza a doação de dois terrenos vagos pela empresa Serra e Pedra Decorativas, limitada de propriedade do município de Formiga, caracterizada como sendo lotes 11 e 12, do bairro distrito industrial José Luiz de Andrade I. Projeto de Lei nº 644-2012, que autoriza a Câmara Municipal de Formiga a celebrar convênio com a FUON para a realização de estágio da outras providências. E Projeto de Lei nº 645-2012, que autoriza a doação do terreno vago para a empresa Javé Carlos de Almeida Serralheira, ME, de propriedade do município de Formiga, caracterizada como sendo parte da Rua Cristo Rei, no qual faço divisa com a Rua Rio São Francisco e frente para a Rua Rio Argentina, no bairro de Saudade. A seguir, dentro da ordem do dia, foram levadas a primeira discussão e votação e a segunda discussão e votação no seguinte projeto. Projeto de Lei nº 613-2012, dispõe sobre a destinação do bem público e da outras providências. Referido ao projeto de lei, autoriza o Poder Legislativo a utilizar o bem público, assim como estendido, como parte do terreno situado na área da antiga Casa do Engenheiro, próximo ao bairro de Santa Teresa, para a construção da sede do Poder Legislativo. Sendo projeto em emenda modificativa, apresentada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e a emenda supressiva, apresentada pelo Executivo Municipal, através da mensagem 188-2012, aprovada por unanimidade do plenário. Projeto de Lei nº 626-2012, que altera o artigo 2º da Lei nº 4693-31 de maio de 2012, que dispõe sobre a revisão geral anual do vencimento do âmbito do Poder Legislativo e da outras providências. Essa alteração tem por objetivo suprimir o artigo 2º da presente lei, no termo do artigo 188 da Lei nº 3673-2005, Estatuto do Servidor da Câmara Municipal de Formiga, haja vista que a referida lei foi revogada com aprovação do novo Estatuto do Servidor do Público do município de Formiga, Estado de Minas Gerais, sendo o projeto aprovado por unanimidade do plenário. Projeto de Lei Complementar nº 83-2012, que altera a redação do dispositivo da Lei Complementar nº 37-39-2010, suas alterações da outras providências. O projeto tem o objetivo de criar a vaga de coordenador de divisão e documentação contábil, sendo o projeto aprovado por unanimidade do plenário, levando-se em consideração a ausência do vereador Edmar Ferreira. Projeto de Lei nº 639-2012, que autoriza o município de Formiga a celebrar convênio com a Fundação Educacional Comunitária Formiguense-Fuon para a realização de estágio remunerado na área do direito em conformidade com o disposto na legislação existente. O convênio que trata da contratação de quatro estagiários, exclusivamente para exercer a função de estagiário no fórum da comarca de Formiga, sendo o projeto aprovado por unanimidade do plenário, levando em consideração a ausência do vereador Edmar Ferreira. Projeto de Lei Complementar nº 88-2012, que autoriza a contratação de pessoal para atender o PAN. O projeto de lei complementar tem o objetivo de contratar sete técnicos de enfermagem oriundo o processo seletivo simplificado da Secretaria Municipal de Saúde, até a realização do concurso público e postos concursado em regime de urgência, sendo o projeto aprovado por unanimidade do plenário. A seguir, deu início à outorga da medalha de honra ao mérito 6 de junho, por indicação do vereador Zé Gilmar Furtado Mazin, ao senhor Marcelo Rodrigues de Deus, em reconhecimento de sua contribuição para o desenvolvimento do nosso município. O senhor Marcelo agradeceu ao vereador Zé Gilmar Furtado Mazin pela homenagem. A seguir, foi colocada a palavra livre, mas não houve pronunciamento. Nada mais havendo a tratar, o presidente Gonçalo Zé de Faria encerrou a reunião com oração final, sendo determinada a próxima reunião ordinária para o dia 9 de julho de 2012. Nos trabalhos, o vereador Mauro César Alves Souza lavrou a presente ata, que após lida apreciada, será pelos vereadores presentes e assinados. Sala das sessões da Câmara Municipal de Formiga, 2 de julho de 2012. Coloco em discussão a ata da reunião anterior. Vereador, que queira se manifestar, sem manifestação, em primeira e única votação, a ata da reunião da 166ª reunião ordinária dessa casa. Vereador, concorda? Permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências. Correspondência recebida de origem do Executivo Municipal. Secretaria de Governo, Oficio 101-2012. Em caminho e resposta ao Oficio 171-2012, do vereador Cítico Rê Mesquita, no qual solicito que seja informada se a Lei 4472, de 8 de julho de 2012, que dispõe sobre o parâmetro de atuação preventiva no combate aos entorpecentes no ambiente escolar e está sendo executada nas escolas municipais. Oficio 103-2012. Em caminho e resposta ao Oficio 192-2012, do vereador regional da Henrique dos Santos, no qual solicita informações sobre a cobrança de SSQN das cooperativas. Mensagem 201-2012. Em caminho e projeto de lei 646-2012, que altera a redação do artigo 1º da Lei 4704, 27 de julho de 2012. O referido projeto de lei tem o objetivo de alterar a redação do aludir do artigo 1º, corrigindo o número do CPF do senhor Bruno, Paulo Bruno Torre, promovendo assim a correção à erro formal de digitação. Diretoria de compasso público, comunicação, informa os processos licitatórios com a abertura entre os dias 12 do 7 a 1 do 8 de 2012. Secretaria Municipal de Saúde, Oficio 418-2012, em caminho e resposta ao Oficio 173-2012, do vereador Mazin, no qual solicitam cirurgia para reconstrução dos ligamentos do joelho do senhor Maurício Fernando Barbosa Filho. Secretaria Municipal de Educação e Esporte, Oficio 300-2012, que em caminho e resposta ao pedido de providência 186-2012, do vereador Mazin, no qual solicita implantação de academia ao ar livre em Albertos. Outros setores, Prefeitura Municipal de País, em caminho e exemplar de informativo País na Agente. Caixa Econômica Federal, Oficio 1109-2012, notifica, sob bloqueio em 3 do 7, no valor de R$ 146.250, destinado a esse município, referente à pavimentação de ruas e avenidas em sentido almirante do CRIZ. Ministério da Educação, Fundo Nacional do Desenvolvimento e Educação, informa a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução do programa do FNDE, em prol da Caixa Escolar Maria da Penha dos Santos, comunicado 116-746, programa PDDE, no valor de R$ 3.527,40 e R$ 1.100,00. Em prol da Caixa Escolar, Helena Antunes, comunicado 116-747, programa PDDE, valores de R$ 500,00 e R$ 1.167,20. Em prol da Caixa Escolar, Conceição Maria de Almeida, comunicado 116-748, programa PDDE, valor R$ 1.217,60 e R$ 1.213,40. SAJ Legislativa, apresento relatório mensal de atendimento, as ações ajuizadas, petições protocoladas e audiências realizadas pelo SAJ na área cívica e criminal referente ao mês de junho de 2012. Ministério Público, terceira promotoria de justiça da Comarca de Formiga, encaminha em minuto do termo de ajustamento e conduto para adaptar as instalações fiscais da sede da Câmara Municipal de Formiga para assegurar os requisitos mínimos de acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência. Ministério Público, primeira promotoria de justiça da Comarca de Formiga, agradeço ao vereador Gonçalo José de Faria pelo recebimento de moção elogiosa 228-2012. Encaminhamento de projeto de lei de origem do Executivo, projeto de lei 646, que altera a redação do artigo 1º da Lei 4704, 27 de junho de 2012. O reverido projeto de lei tem o objetivo de alterar a redação do aludio do artigo 1º, corrigindo o número do CPF do Sr. Paulo Bruno Torre, promovendo assim correção a eu formal de digitação. Passa as mãos do Sr. Secretário, o projeto de lei nº 600-2012. Projeto de lei nº 600-2012, que revoga o artigo 3º, 4º, 5º e 6º da Lei 4.566, de 19 de dezembro de 2011, da Outras Providências. A Câmara Municipal de Formiga aprovou o sancionamento da seguinte lei. Artigo 1º Ficam revogados o artigo 3º, 4º e 5º e 6º da Lei 4.566, de 19 de dezembro de 2011. Artigo 2º Fica acrescida a Lei 4.566, de 19 de dezembro de 2011, seguintes artigos 7º e 8º. Artigo 7º Fica a empresa TWG Indústria e Comércio de Madeiras e Produtos Limitados, CNPJ 06095862.000 ao contrário, traço 21, compromissado a dar continuidade à função social no terreno hora doada até a data de 20 de dezembro de 2016, em caso de ocorrência paralisação das atividades do município de Formiga ou transferência à empresa diversa, sem devido a autorização do Poder Executivo Municipal. Ficam seus sócios individuais obrigados a indenizar ao município o valor correspondente ao referido terreno conforme a valorização da época, mantendo assim o termo de prazo de 5 anos conforme devidamente pactuado. Artigo 8º essa lei entre em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º Essa lei entre em vigor na data de sua publicação revogadas as posições em contrário. Gabinete do Prefeito de Formiga 2 de maio de 2012 Luiz Veloso da Cunha Aparecer das comissões permanentes Constituição de Justiça e Redação Finanças do Orçamento Tomadas de Contas Serviços Públicos Municipais Todas favorar a condução do projeto a plenário para apreciação Emenda modificativa que altera o preâmbulo. O povo de Formiga e seus representantes aprovam a sanção da seguinte lei. Sala das Sessões 9 de julho de 2012 Comissão de Constituição Justiça e Redação Em primeira discussão o projeto de lei número 600 barra 2012 e a respectiva emenda Vereador que queira se manifestar Sem manifestação em primeira votação o projeto de lei número 600 barra 2012 e sua respectiva emenda Vereador que concorda permaneça como está Aprovado A ausência do vereador Moacir Ribeiro do PMDB Em segunda discussão Sem manifestação em segunda votação o projeto de lei número 600 barra 2012 e sua respectiva emenda Vereador concorda permaneça como está Aprovado A ausência do vereador Moacir Ribeiro da Silva Passo as mãos do senhor secretário Projeto de lei 635 barra 2012 Que autoriza o pagamento que mencione da outras providências O povo de Formiga que seus representantes aprovam e sancionam a seguinte lei Artigo 1º Fica a PREVIFOR autorizado a efetuar o pagamento da empresa CLL Engenharia Empreendimentos Limitados escrita no CNPJ sob o número 00659 0005 mil contrário traço 20 no valor de 29.898,36 com o objetivo de ressarcir a reverida empresa do débito executado nos altos processos judiciais 002-5802-39-2012 8.302-61 Artigo 2º Essa lei entre vigor na data de sua publicação revogada as posições de contrário Gabinete do Prefeito Formiga 20 de junho de 2012 Luiz Veloso da Cunha Prefeito Municipal Aparecer das comissões permanentes Constituição de Justiça e Redação Finanças Orçamento Tomada de Conta Serviços Públicos Municipais Todas favoráveis à condição do projeto plenário para apreciação Em primeira discussão o projeto de lei 635-2012 Vereador que queira se manifestar Sem manifestação Coloque em primeira votação o projeto de lei número 635-2012 Vereador que concorda permaneça como está Aprovado por unanimidade Em segunda discussão Sem manifestação Coloque em segunda votação o projeto de lei 635-2012 Vereador que concorda permaneça como está Aprovado por unanimidade Peço ao senhor secretário para fazer a leitura dos pedidos de providência Alô Em caminhamento de requerimento moção pedido de providência do vereador José Geral da Cunha Cabo Cunha Requer que seja enviada moção elogiosa aos padeiros tendo em vista o dia 8 de julho ser o dia do panificador uma das profissões mais antigas que você tem conhecimento Nós vamos receber agora a presença do engenheiro agrônomo do LACIR que é o responsável aqui pela EMATER no nosso município Eu já tive a oportunidade de receber a visita dele, mãe do Alberto aqui onde ele nos trouxe um relatório completo um levantamento completo das atividades do nosso setor agropecuário em Formiga e nós o convidamos para que ele fizesse o uso da tribuna hoje para apresentar a todos os vereadores o trabalho tão bem desenvolvido tão bem feito aqui em Formiga pela EMATER quero pedir ao vereador Cabocu então que receba o LACIR por gentileza LACIR Aplausos 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 Nós vamos pedir a ajuda aqui da Juliana Cury para que auxilie o LACIR aqui na sua apresentação são os senhores candidatos tem muitos dados interessantes registrando aqui também a presença do secretário de desenvolvimento econômico José Jami Chaves e o seu assessor direto Eduardo Batista O que é que aconteceu é que a gente vai a mão muito bem e aí 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 Obrigado. 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 Alô, deu. Bem, primeiramente, eu gostaria de dizer boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a todos os vereadores, nós já nos conhecemos. Agradecer ao Gonçalo por essa oportunidade. E a gente gostaria de começar dizendo o seguinte, que a Emater é não uma empresa de governo, mas de direito privado. Ela recebe do governo estadual 80% da sua folha de pagamento e os 20% restantes e 100% do custeio, ela tem que buscar fora. E ela tem, através de convênios com a prefeitura, ou através de trabalhos, projetos técnicos e econômicos, que vai complementar essa parte dos 100% do custeio e os 20% restantes. É esse que é o motivo, que eu gostaria até de falar com o doutor Reginaldo, que a Emater, como empresa de governo, ela necessita ter um convênio com a prefeitura, e por esse motivo tem que haver um repasse. A Emater, como ela trabalha direcionada para o desenvolvimento rural do município, ela só trabalha no município quando tem o interesse da administração municipal e de seus representantes do povo, que são os vereadores. Então, não tem como a Emater trabalhar se não existiu interesse no município. Hoje, a Emater existe em 788 municípios do estado de Minas Gerais. O que a nossa proposição hoje foi de trazer algum trabalho para que vocês tenham conhecimento daquilo que a gente está somando com o desenvolvimento rural do município. São trabalhos de vários anos, que a gente fez uma síntese, e que nós vamos procurar aqui passar bem rapidinho, porque são várias coisas, mas procuramos selecionar algum do nosso material. Em 1980, eu vim para cá em 1980, e nesse período, a gente, a formiga, a gente via que o desenvolvimento rural de formiga ia muito devagar. Você vinha de Minas Gerais, sul de Minas, até Campo Belo, a região é desenvolvida no meio rural. Aí chegava em formiga, pulava o município de formiga e ia começar a pular do Triângulo Mineiro. E eu me lembro perfeitamente que naquela época existia em torno de quatro a seis tratores aqui em formiga. Então, a gente viu o seguinte, para a formiga entrar no processo produtivo, precisava introduzir a infraestrutura, tratores, máquinas, animais, rebanhos de boa qualidade. E foi onde a gente começou a direcionar esse trabalho. E, em termos de estrategicamente, nós estamos colocando quatro prioridades, que seria o crédito rural, a organização rural, a questão ambiental e a questão da segurança alimentar. Então, nós vamos passar agora rapidinho para vocês terem uma noção do que é realmente aquilo que a gente tem contribuído. A EMATER, ela é uma parceria com o governo, e ela já existe aqui em formiga há 58 anos. Essas aí são as principais atividades que a gente trabalha, tem desenvolvido no município de Formiga. Com relação à caracterização do município, como nós trabalhamos com as comunidades rurais, e estão aí todas as áreas que nós trabalhamos em todo o município. E aqui nós atendemos a todos os produtores rurais, tanto os pequenos, os médios e os grandes produtores. Vou passar. Então, como uma das ferramentas de trabalho, nossa, é o crédito rural. Todas as máquinas que aparecem aí, foram máquinas que foram financiadas através de um projeto técnico-econômico. Pode passar. Essas são as linhas de crédito que a gente utiliza no município. Eu gostaria de ressaltar que Formiga, hoje, é o município em Minas Gerais que mais aplica em crédito rural no meio rural. Vou passar. Aí são as atividades que nós financiamos, desde armazenamento até cultura de soja. Todos esses nós temos elaborado projetos técnicos e econômicos. Passar. Então, na área de armazenagem, para vocês terem uma ideia, nós temos aí dois projetos que nós fizemos, que contribuíram para essa área de armazenamento. Na área de avicultura, com esse sistema de integração, nós também estamos trabalhando, são vários produtores hoje que têm, com o nosso acompanhamento e com o acompanhamento pessoal da integração. Passar. Esse, no caso de apicultura, são máquinas e equipamentos na área da apicultura, nesse caso, beneficiando essa empresa. Passar. Agora, no detalhe aqui, essa mesma empresa, ela cresceu, foi financiado, no caso aqui, o caminhão para ela. São financiadas várias caixas também de abelha para a produção de mel. Na área de bovinocultura de corte, nós estamos aí, desde a aquisição de animais, financiados, com custeio para alimentação. Eu gostaria de ressaltar também o seguinte, que todo o trabalho que nós estamos fazendo, não trabalha assim, que o resultado seria só nosso. Existem os parceiros, no caso dos agentes financeiros, que é o Banco do Brasil, existe a prefeitura municipal, que é nosso parceiro, a secretaria da agricultura, as casas de insumo, as multinacionais em si, quer dizer, todo é um processo no que cada um vem fazendo a sua parte para contribuir para o desenvolvimento do município. Passar. No caso aqui, nós estamos participando de todas as leisões que tem, todos os rebanhos que são financiados passam pelo EMATER. No caso aqui, também seria o trator e esse vagão forrageiro para alimentação também financiado para a área bovinocultura de corte. Já na bovinocultura de leite, ela beneficia demais, através do Pronaf Mais Alimento e Pronaf Familiar, os pequenos produtores, na área de armazenagem de leite, na hora de retirar o leite da ordenha também. Ainda mais, às vezes, até aproveita também, ela beneficia os jovens rurais que estão começando as atividades, no caso de reforma, de construções, e no caso também de aquisição de utilitários, no caso desse produtor aqui que está entregando leite. Vamos passar. As áreas de custeio são financiadas, esse produtor tira 5 mil litros de leite, aquisição de mais vagão forrageiro, máquinas para ensinar, todo um processo de infraestrutura. Na área de café, tem desde máquinas de colher café, área de custeio, de produção de lavoura, máquinas pequenas para agricultura familiar, máquinas para recolher café do chão, caminhão de transporte, tratores para efeito de manutenção das lavouras. Ainda no café, essa aqui é uma área de irrigação para café, foi financiado, esse conjunto de irrigação para a produção da lavoura de café. Área de infraestrutura, de secagem, armazenamento de café, e no caso também de tratores, no caso do Pronaf mais alimento. Na área de eucalipto, foram beneficiados, nesses últimos anos, 140 produtores, com 1.020 hectares. Essa caminhonete, desse tipo aqui, nós financiamos 35 caminhonetes, já foi meio rural. Área de feijão, vem tratores, conjunto de irrigação, e outros equipamentos. Área de floricultura, dentro do Pronaf familiar, também floricultura. Área de goiaba, o produtor chegou a um ponto que ele tem necessidade de mais máquinas e equipamentos, então foram financiados para ele. Na área de irrigação, formiga hoje já conta com 15 pivôs centrais. Nós temos uma área total hoje de 1.955 hectares, e grande parte dessas áreas irrigadas foram feitos projetos técnicos econômicos para essas áreas. Na área de milho, a mesma coisa, são introdução de máquinas, equipamentos, custeio das lavouras, entrega de tratores, outros equipamentos, mais tratores, irrigação da lavoura de milho, também conjunto de irrigação. E mesmo a cooperativa agrícola de patrindade é uma cooperativa que já foi beneficiada com crédito rural com caminhão, tanques, estrutura metálica. Esse caso aqui são os cooperados da cooperativa e um caminhão que foi financiado para eles trabalharem. No caso de Maracujá, um caminhão também foi feito um produtor para transporte da sua produção. Caso de motos foi financiada nesse período dos últimos 10 anos, 92 motos para o meio rural, beneficiando também os produtores. Já a outra área importantíssima aqui é a área da oleicultura, formiga, ela tem levado para o CEASA, o ano passado, levou 3 milhões de quilos para produtos de origem de formiga para ser comerciado na CEASA. Então, dentro da agricultura familiar, são 500 produtores, foram financiados tratores, veículos para transporte da produção. Nesse caso, estão financiados tanto tratores, equipamentos, máquinas usados ou novos. Caminhões, caminhonetes, tratores, passaram. Ainda na oleicultura, mais equipamentos, tratores, caminhões para transporte da produção. Ainda na oleicultura, tratores, carretas e outros equipamentos. Na área de pesca, dentro desses últimos anos, já tivemos a oportunidade do programa de desenvolver para os pescadores, atendendo os pescadores profissionais, 35 barcos, 43 motores de popa, beneficiando, então, aos pescadores profissionais de formiga. aqui é um histórico que nós estamos falando. Nós começamos em 1987 com 48 projetos, hoje, fechamos em 2011 com 1.316 projetos com valor de 36 milhões aplicados no município de Formiga. Então, vocês veem o volume de dinheiro, uma injeção que você dá dentro da área de desenvolvimento do município, e o município, cada dia, está montando mais a sua infraestrutura de produção. Dentro da agricultura familiar, nós atendemos aqui a emissão de DAP, que é uma declaração de aptidão para o pequeno produtor rural, 1.381 produtores beneficiados, e aqui são os valores que cada ano eles usam para efeito de custeio. Já totalizaram até hoje 32 milhões de reais que esses pequenos produtores têm utilizado nas suas atividades. Bom, em resumo do crédito rural, hoje, o que existe aqui no nosso escritório, em termos de projetos ativos, dia 31 de dezembro de 2011, nós temos 65 milhões de reais que foram emprestados em projeto ativo. Cada dia são elaborados outros projetos, cada dia alguém está liquidando, mas, fechando o ano, eram 65 milhões. Outro programa que nós desenvolvemos do município, então, vem a parte de... Volta para mim só um minutinho. Eu só queria concluir o seguinte, existe, às vezes, uma preocupação que quem tira crédito rural porque está quebrado ou vai quebrar. Não é essa a realidade aqui em Formiga, não. Os casos de imprensa são muito pequenos, às vezes pode surgir um caso de infortúnio, de alguém realmente ter algum prejuízo, mas, na sua maioria das vezes, essa injeção de crédito nesse valor no município só tem trazido os benefícios para a Formiga. Na área de segurança alimentar, nós temos um programa para efeito de fornecer alguma coisa para o produtor produzir seu próprio alimento. Nesse caso, é um programa de pomares familiares que nós já introduzimos aqui em Formiga. De 94 até agora, 63 mil mudas, beneficiando a 4.500 famílias beneficiadas. Vou passar. Segurança alimentar na área de alimentação. É um programa que nós temos para fornecer pintinha a preço de custo ao produtor e a alguém também da cidade. Então, nós já totalizamos 158 mil aves introduzidas na faixa de 15, 20 para cada pessoa. É lógico que tem um custo, mas é um custo sem nenhum lucro para nós que estamos desenvolvendo. Ainda na área de segurança alimentar, tem uns programas de governo que, muitas das vezes, a gente recebe materiais para ser distribuído, para incentivar a produção. Às vezes, trazendo mudas cítricas, desenvolvendo trabalhos nas escolas. Aqui, vocês têm uma ideia em relação às comunidades que foram beneficiadas. com distribuição de kits de hortaliça. Também, Luanda, Alberto, Retiro, Coca-Cola da Atalho. No caso, também, de lavouras de milho, são distribuídas para quem não tem condição de comprar, sementes de milho para que eles possam produzir a sua própria produção. Passar. Bom, com relação ao meio ambiente, nós desenvolvemos vários trabalhos na área do meio ambiente. Hoje, essa é uma área que, inclusive, a Secretaria da Agricultura de Políticos Rurais é que hoje desenvolve isso aí. Mas só vamos evidenciar o trabalho que foi feito para passar. São bacias, na época, foram feitas em parceria com a Prefeitura, 300 bacias de captação para passar. Reservatório de água para a agricultura. Houve casos de nós tentarmos fazer a recuperação de nascentes, plantando árvores nativas. No caso da Fazenda Ponte Alta, ela recuperou nascentes. E existe o caso também de tentar controlar áreas degradadas. Vamos passar. Vocês viram que, anteriormente, era em 2002, dois? Não, volta. Aí, 2002, a outra. Vamos passar agora. Essa já, em 2007, a área recuperada. Você não tampa o buraco, mas você preserva para que não cresça, não aumente mais o tamanho dele. A área de associação, também, na parte de defesa do meio ambiente. Nós colaboramos para que a demáfora existisse. E vem também, agora, o trabalho nosso que a gente faz em organização rural. Há muitos anos que a gente vem trabalhando com elas e conseguimos fazer um trabalho grande transformando as comunidades rurais em entidades. Hoje, todas as comunidades possuem o seu centro ou sua associação e são entidades hoje. Esse aqui é um caso que eu gostaria de colocar para vocês, que era uma comunidade que praticamente não tinha eletrificação rural, estava abandonada, que era um curral eleitoral do antigo Luiz Rodrigues Belo Primo, que, depois que ele saiu da política, ninguém mais olhou para que era a comunidade. Então, surgiu na época uma verba do BNDES e nós levantamos lá e beneficiamos 25 famílias. Nesse caso, essas 25 famílias não tinham nem onde fazer as suas necessidades. Então, eram 23 famílias e não tinham. Aproveitamos o mesmo programa e fizemos as casinhas para eles. Hoje, a realidade é outra, mas, naquela época, nós fizemos essa parte aí. E, dessas, 16 não tinham nem filtro de água. Foram também distribuídos. Depois, essa comunidade foi melhorando, a prefeitura entrou com um trator, construiu uma tabu, disponibilizou melhoria de estrada, a comunidade se transformou. Esse aqui já é um trabalho de 1995, Pô Esperança. Na época, que era uma comunidade que realmente plantava arroz de sequeira, nós fazíamos um trabalho de introdução de variedades lá. nessa época, ela recebeu recurso para construir um centro comunitário, construir uma máquina de prevenção de arroz, disponibilizou para ela um trator através das setas Cade e um da Secretaria da Agricultura através da EMATER. Ainda nesse programa, tem um programa de mecanização agrícola que tinha os tratores que eram da prefeitura e que nós coordenávamos o trabalho deles. Vem no programa Luz para Todos, a EMATER assumiu o papel no Estado para fazer todo o levantamento no Estado de Minas Gerais, fazendo os pontos de levantamento de cada posicionamento de cada propriedade. Então, esse caso aí, volto para mim, esse caso aqui é na comunidade Boa Esperança, ela foi beneficiada pelo programa Luz para Todos. Já ainda nesse programa de organização comunitária, nós trabalhamos também com aquisição, reformas de casas e aquisição de marcas para a comunidade, para passar. No caso, esse programa chamava Programa de Mobilização de Comunidades. Toda vez que faziam um projeto, tinha que ir em Belo Horizonte e o governador é que entregava o diploma para o representante da comunidade. Nesse caso aí, o Azeredo, naquela época, foram beneficiadas 87 famílias com recursos para reformar suas casas. Aí, aqui, uma ideia das casas que foram reformadas com recursos desse programa. Vou passar. Aqui, na comunidade Patrindade, as de retiro, comunidade de retiro também, a casa era essa aqui e fez essa outra aqui. Aqui, já na comunidade de Boa Esperança, foram várias casas que foram reformadas, lá, beneficiou 40 famílias na comunidade de Boa Esperança. Aqui, o número é 40, mas isso aqui está errado. Bom, eu acho que trocaram esse número aqui com aquele outro. Mas, no total, o que vale foram 135 famílias beneficiadas nessa área de... Não, desculpa, isso aqui já é outro assunto. essa é a lavoura. Eu estava certo. Agora, essa aqui é a lavoura que a comunidade recebe as sementes de milho para plantar. Fizemos um trabalho também na comunidade de Baiões, em que nós tivemos um levantamento, lá tinha 263 hectares de café, tinha 150 produtores familiares, mas eles não tinham estrutura para secar e armazenamento. Aí, fizemos o projeto, e tivemos mais uma vez aqui em Belo Horizonte, aqui no Palácio do Governo. Nessa época, a comunidade foi beneficiada com máquinas beneficiadoras, secadoras, caminhão, motor. Pode passar. Aí as máquinas da prefeitura contribuindo. O início das construções, aqui já é um caminhão com a máquina de beneficiar café do programa. Depois fizemos uma segunda etapa, também para Baiões. Nesse caso aqui, já era esposo do Nilton Cardoso, que eu não lembro mais quem era o governo, mas aí teve a aquisição de mais máquinas para a comunidade. Oi? É ela, não é? É isso mesmo. Você trabalhava lá. É isso. É isso mesmo. Então, nesse segundo projeto, aí teve uma máquina de beneficiar, que ainda ficou uma em cima do caminhão e a outra ficou estacionada. Dois secadores, no caso, um secador, um aqui e outro mais no fundo, ali, para efeito de secagem do café. Esse pessoal, ao mesmo tempo, recebeu capacitação e as senhoras também receberam capacitação na área de produtos de café. E aqui mostra, comprovando aqui, a presença de matéria há muitos anos na comunidade. Esse companheiro aqui hoje, ele tem 55 anos de idade. Então, naquela época, ele era trabalhado como se fosse no grupo de 4S. Naquela época do grupo de 4S, o trabalho nosso era o seguinte, ele era, assim, com o pensamento de, quando o filho crescesse, não pensar como o pai pensava. você precisava trazer um trabalho de mentalidade do indivíduo. Hoje, para você trabalhar com o jovem rural, o pensamento é outro. É você trabalhar como ele vai enfrentar as condições de hoje, de sucesso na vida dele. Mas, antes, naquela época, era um trabalho de mudança de mentalidade. E aí, a conclusão do projeto, aquele camitorno de 7 mil sacos de café, que beneficiou essa comunidade de baiões. Então, senhores, seria isso aí a nossa apresentação. Espero que a gente, com essa apresentação, que é o objetivo nosso, para que vocês tivessem, tomassem conhecimento do nosso trabalho, daquilo que a Emater realmente tem contribuído para o município, que a gente vê com esses anos todos, a quantidade de coisas que a gente conseguiu junto com o produtor rural, vir trazendo assistência técnica. É lógico que nós não temos a capacidade de atender todos e visitar todos, mas todos que vão ao nosso escritório têm a sua atenção que merecem, e, se for necessário, nós vamos na sua residência e procuramos assisti-lo. Então, fica aqui, então, o nosso agradecimento e atenção de todos pelo comparecido, o Zé Jamiro, nosso amigo, que é o nosso gerente do Banco do Brasil, e é importante, viu, Antônio Carlos, eu não vi a hora que você chegou, mas a gente ressaltar a parceria do Banco do Brasil, porque nós fazemos projeto técnico econômico e procuramos assistir, mas nós temos nossos parceiros que nós falamos inicialmente aqui, que é o caso do Banco do Brasil e outros agentes financeiros, porque sem eles também no processo, as coisas também não aconteceriam, como também a prefeitura e todos os parceiros nossos aí. É isso, então, muito obrigado a vocês. eu gostaria, Laci, antes de você se retirar, registrar aqui também a presença do gerente do Banco do Brasil, Antônio Carlos, e do senhor Ivanilson, nego do Poço, que é o presidente da nossa sindicato. Você me desculpa, que eu não te enxerguei, viu, cadê o outro? Eu gostaria de dizer a todos o seguinte, nós já recebemos da EMATER o relatório anual de atividades, tem uma série de indicadores, aquilo que eu falei no princípio, principalmente para os senhores candidatos, tem uma série de indicadores que servem como balizamento para qualquer política pública em relação à área rural. Esse relatório, ele vai fazer, ele vai ser, fazer parte do acervo da Câmara Municipal e estará à disposição de todos os vereadores e mesmo do público em geral que queira ter acesso a esse relatório. Eu já tive oportunidade de ver, de ler, de fazer alguns comparativos e realmente vale a pena. Gostaria, Laci, de deixar a palavra em aberto se algum vereador quiser fazer algum questionamento. Antes só do Cunha, o primeiro inscrito, eu estava olhando ali, nós temos ali as duas bacias, a bacia do Rio Grande, que é a parte verde, e uma parte da bacia do São Francisco, que é aquelas duas pontas lá em cima, não é, Laci? Isso, está aqui e aqui. Aí em cima e mais embaixo, ali na divisa, aí com o Córrego Fundo, que faz a bacia do São Francisco. Existe para a Emater algum diferenciamento na execução do trabalho para efeito de bacia em função de Codervás, ou a Emater trabalha independente disso? Não, é independente. Acontece o seguinte, o que se diz respeito à bacia do São Francisco, diz respeito à ANA, Agência Nacional de Águas. Está certo? Então, todos os municípios que estão dentro da bacia do Rio de São Francisco, existe uma política direcionada para a recuperação das nascentes do Rio de São Francisco. Mas, a questão de governo é o seguinte, começou-se um trabalho, fez todo um levantamento, que foi feito pela Emater, e ficou aguardando o governo agilizar a parte de marcas, um trabalho que tem que ser realizado aí. Até porque a nossa participação na bacia do São Francisco é pequena. Exato. Então, agora, passa a palavra ao vereador Cabo Cunha. Obrigado, presidente. Eu quero cumprimentar o LACI pela explanação dos trabalhos realizados pela Emater. Cumprimento também nosso amigo Antônio Carlos, gente fina lá do Banco do Brasil, Zé Alberto também que faz parte da Emater, o Zé Jamir, Tizé, que eu chamo, o nosso amigo também Eduardo Batista, as minhas amigas que vieram me visitar hoje, aos meus amigos também, boa tarde. LACI, ouvindo a sua apresentação e também vendo, eu pude resgatar um pouco a minha memória lá em Vila Costina, quando tinha ainda sete, oito anos, quando se falou do grupo 4S. As minhas irmãs mais velhas, elas participaram dessas reuniões, desses encontros. Na época, eu não entendia muito bem o que era o grupo 4S. E, como eu sou nascido no meio rural, na zona rural, eu sou também um roceiro, eu sempre defendo aqui as iniciativas positivas para o nosso pequeno agricultor. E a agricultura familiar também é um dos pilares aqui da nossa cidade de Formiga, da região Especial Formiga. Eu vi aqui a sua apresentação sobre os investimentos, sobre os empréstimos, e muito bem, muito bem apresentado. Eu só quero comentar com o senhor a respeito dos nossos pequenos agricultores, aqueles expositores da feira de hortifruti-grangeiros. Nós já tivemos com o Zé Silva, que é outro camarada fantástico, como o senhor também, nosso amigo, que é deputado federal hoje, esteve à frente da Ematé, nós temos de ter em Formiga uma área para acolher os pequenos agricultores para a exposição dos produtos que eles plantam, que eles colhem na zona rural, a nossa chamada feira de hortifruti-grangeiros. A gente percebe que o homem do campo, eu já falei isso para a administração que aí está, tenho trabalhado desde 2005, mas não vi até agora uma preocupação maior, Antônio Carlos, com relação ao pequeno agricultor, aquele que expõe a verdura lá na feira. Já levei o prefeito em 2005 na cidade de Piuí, mostrei a nossa, a feira de Piuí, como que ela realiza. Então, assim, eu sei que o senhor, que também esse fantástico profissional da Ematé, nós evitarmos esforços, talvez com o Zé Silva ou com outro político, para que nós tenhamos em breve um local para acolher esse pequeno produtor. Ele merece o nosso respeito. Não vamos adentrar aqui as estradas rurais, o senhor sabe muito bem que os senhores andam nas estradas e nós estamos vendo como é, como que estão, mas eu gostaria de ouvir do senhor se há algum trabalho com relação à agricultura familiar por parte da Ematé. Bem, a Ematé, você sabe que ela é, como é um órgão de governo, ela segue as políticas de governo estadual, do federal e do municipal. E o que a gente vê, se você analisou, principalmente na área alerícola, a maior parte dos projetos ali são tudo para a agricultura familiar. Agora, hoje, existem os programas, o programa de aquisição de alimentos, o programa da educação escolar, PNAE, e vem se montando uma infraestrutura para a aquisição dos produtos da agricultura familiar. Então, a pessoa, para ele ser realmente comprovado que ele é da agricultura familiar, ele passa pela Ematé e recebe o que a gente chama uma DAP, uma declaração que realmente ele é produtor. Em função disso, ele procura a prefeitura, a secretaria de políticas, e ele se apresenta lá e lá tem o programa, tanto o PAA como o PNAE, que preocupa em adquirir os produtos desse produtor familiar. Então, isso aí também, ainda vem aliado ainda os produtos, porque acontece assim, tanto na rede municipal escolar como na rede estadual, existe um recurso, o recurso da merenda, 20 ou 30%, tem que ser adquirido da agricultura familiar. Então, no caso da feira, por exemplo, a feira há muitos anos, nós tivemos oportunidade de organizar a feira e de organizar inclusive o estatuto dos feirantes. Aquele estatuto foi organizado no passado pela Ematé. hoje, certas coisas foram observadas pela Secretaria de Política Rurais do município. A prefeitura está coordenando essa parte de programa de aquisição e programa do PNAE. Mas, é através, por exemplo, para você vender um produto, você tem que ter uma nota fiscal. Então, para isso, nós tivemos que fazer um ADAP jurídico, inclusive, um dos primeiros de Minas Gerais também, a fazer essa DAP jurídica, teve que fazer consulta em Brasília, para que a associação dos feirantes pudesse emitir um cupom de nota fiscal e vender como associação os produtos, emitir nota para esses produtores da agricultura familiar. Então, enfim, nós estamos trabalhando, mas nós não fazemos nada sozinhos, nós sempre temos parceiros, nesse caso, o parceiro principal é a prefeitura municipal, através das políticas rurais. Agradeço a resposta do senhor e nós esperamos para que no próximo ano, quem sabe ainda temos alguns meses, o Poder Executivo tenha um projeto para a agricultura familiar aqui dentro da cidade, onde nós denominamos como feira, como feira. Não sendo realizada, esperamos que no próximo governo tenha um olhar mais atento na questão da exposição dos produtos. E como o senhor muito bem disse, a Emater acompanha o homem do campo de perto e dá todo o suporte. Muito obrigado, Nacir, obrigado, presidente. Eu te agradeço. Palavra do vereador Reginaldo Henrique dos Santos. Obrigado, presidente. prestei atenção na sua apresentação e o senhor destacou dois pontos que eu gostaria que o senhor elucidasse um pouco mais amplamente. O senhor colocou que Formiga tem sido destaque em Minas e no Brasil nos últimos tempos, tal nível de investimento que está sendo feito no setor rural de nossas cidades. Aqui o senhor deve isso, o que o senhor vê, qual foi a mudança que o senhor falou que vinha do sul de Minas, pulava Formiga e depois começava a ter a implantação do projeto. O que foi que mudou? E o senhor destacou muito o papel do Banco do Brasil na questão da articulação com os projetos que a Emater faz para o produtor rural, uma vez que o senhor quis colocar que os bancos estatais estão mais à frente dessa parceria e os bancos não estatais. Essas duas questões que o senhor dá para a gente. Acontece que o seguinte, quando você fala em agricultura familiar, são verbas de repasse que trazem baixo ou quase nenhum retorno para o agente financeiro. Então, no caso do Banco do Brasil, como ele é um banco, você me corrija se eu estiver errado, é um banco de governo, o governo ele arca com esse ônus. Agora, já quando se diz respeito aos bancos particulares, para eles não é uma coisa interessante. Inclusive, a política de crédito, muitas das vezes, dos bancos particulares, ele prefere te emprestar um milhão, dois milhões e acabar logo com a verba dele, enquanto que, no caso, no papel do Banco do Brasil, ele é social. Nós fazemos um projeto de cinco mil, dez mil reais, vinte mil, inclusive, para uma empresa particular de crédito, não interessa isso para ela também, que não dá louco. Então, é onde tem um diferencial entre a matéria e até as empresas que fazem crédito rural. Mas, também, temos projetos aí, valores na casa de um milhão de reais para grandes produtores, porque atende a todo o universo. Todas as linhas de crédito que nós temos hoje, disponibilizadas pelo governo federal, atinge todo o universo de produtor, desde o pequenininho até o maior produtor. E, em relação a essa mudança, por que o Formiga deu esse salto de investimentos no centro rural? A questão é tudo o seguinte, eu entendo assim, de repente, tem que ter, talvez, um órgão começando a preocupar com aquele, naquele direcionamento. Que eu vou falar assim, no caso, eu posso falar perfeitamente, eu estou aqui desde 1980, sempre houve um interesse muito grande da nossa parte representando a Maté de desenvolver essa área de introdução de infraestrutura para produção. Porque também cada escritório da Maté é uma Maté. Talvez, por exemplo, o de Santo Antônio do Monte não desenvolveu isso e nem teve interesse, ele foi desenvolver outras atividades, talvez até em função da área dele do que existe lá. Mas aqui, em Formiga, existiu potencial que é de produção. Nós temos essas áreas de cerrado vermelho, que são áreas facilmente recuperáveis e que têm grande potencial de produção e alcançam as boas produtividades. Então, aliado a isso, aquilo que a gente veio desenvolvendo, os interesses dos agentes financeiros, aí nisso vêm as casas de insumo e vêm as próprias multinacionais com as tecnologias e tudo, você forma um grupo que vai no mesmo direcionamento. Então, o que aconteceu em Formiga foi isso, foram aparecendo os grupos também de interesse e a coisa aconteceu. Não quero dizer desde agora que o resultado foi nosso, não. Nós somos participantes do processo. A palavra ao vereador Mazin. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero parabenizar o LACI, parabenizar toda a equipe da EMATER, também parabenizar o Banco do Brasil, juntamente com a EMATER, que dá esse suporte tão valoroso para o homem do campo. E digo também que o homem do campo, ele não exige muita coisa do poder executivo, não, a não ser uma estrada raspada bem de boa qualidade e o matabur quebrado. É a única coisa que o homem do campo exige, né? E também nos períodos chuvosos, o homem do campo passa apertado para trazer os seus produtos colhidos lá nas comunidades rurais para a cidade, devido esse problema das estradas e esses matabur consertados. É o que mais o homem do campo reclama para todos os vereadores que aqui estão, que são representantes dessa classe tão trabalhadora. Mas quanto a Emater e o Banco do Brasil, receba mais uma vez os elogios desse humilde e simples vereador. Parabéns. Muito obrigado. Palavra, vereador Eugênio Vilela Júnior. Boa tarde, Lassira, as pessoas que te acompanham, o pessoal do Banco do Brasil, Eduardo, Zé Jamir, seu amigo, todas as pessoas que aqui estão. Apenas te parabenizar, apenas não, né, Lassira, acho que é a obrigação da gente de parabenizar, ouvimos atentamente a sua explanação, como o Gonçalo disse, vamos ter acesso ao relatório de atividades que você aqui deixou e realmente deixa a gente encantado o trabalho que a Emater sob a sua condução vem realizando aqui em Formiga, tudo em prol do homem do campo. Então, mais uma vez, parabéns e sinta-se à vontade para quando você quiser voltar aqui à Câmara. Te agradeço. Obrigado. Palavra, vereador Cid Correia. Eu também gostaria de parabenizar o Lassi e toda a sua equipe da Emater, parabenizar os parceiros da Emater, que é o branco do Brasil, o sonego através do sindicato, esse brilhante trabalho que o Lassi e toda a sua equipe, que a vida, ninguém administra nada sozinho, né, Lassi? Nós temos braços, pessoas ao nosso redor que cada um na sua área executam um brilhante trabalho como está sendo feito o trabalho da Emater. O que mais me chamou a atenção aqui, Lassi, é esse projeto que vocês implantaram que a recuperação das nascentes de alguns rios e coros de formiga. Eu tive a oportunidade no início do nosso mandato apresentar um projeto de lei que é o conservador das águas que esse projeto o objetivo dele é preservar as nascentes dos nossos coros e rios que faz um fechamento num raio de 30 de 30 metros e a prefeitura disponibiliza esses materiais para os produtores e faz o plantio de árvores nativas em contrapartida a prefeitura também estipula uma taxa anual por essa perda desse território. Na cidade extrema é bem avançado esse projeto e hoje através da ANA a Agência Nacional das Águas a prefeitura de extrema recebe o recurso da ANA em torno mais de 700 mil reais por estar incentivando esse projeto. Acho que formiga já poderíamos ter avançado que nós comecemos aí com nós temos mais de mil nascentes e comecemos no próximo mandato com 50 nascentes no segundo ano podemos aumentar por mais 100 e assim gradativamente aumentando com certeza no decorrer de uma década nós poderíamos estar com todas as nossas nascentes com uma área toda preservada então parabéns e que a parceria com o povo de Formiga e a sua administração juntamente com seus funcionários que sempre esteja pensando no bem da nossa cidade no bem dos produtores rurais muito obrigado eu gostaria até de acrescentar que a coisa de grande importância do município Formiga é que nós somos um dos poucos municípios que você pega o Rio e Formiga todas as nascentes do Rio e Formiga nascem no município Formiga então se você quiser fazer um trabalho de conservação e preservação quem vai ser beneficiário direto é o povo de Formiga e a água que vai chegar aqui de qualidade já você pega a Bela Divinosa por exemplo você vai fazer um trabalho no Rio e Tapicerica você tem que ir lá em Tapicerica então nós nós temos esse privilégio nós somos privilegiados aqui em Formiga um município privilegiado a quantidade de água que nós temos que vem nas todas no nosso município se o município na data então que nós apresentamos foi em abril de 2009 tivesse colocado por ano 50, 100 nascentes hoje poderíamos estar com quase 20% 30% dessas nascentes já preservadas e hoje na cidade extrema esse projeto é autossustentável recebe mais verbas tanto do governo federal quanto de ONGs também de preservação do meio ambiente que sobra recursos nessa área para investir mais e mais na preservação dessas nascentes então parabéns eu acho que de extrema importância essa parceria da Amater esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo não só nessa área da preservação das nascentes mas como foi comprovado e aprovado pelo trabalho que vocês vêm desempenhando parabéns Muito obrigado Palavra Palavra o vereador Moacir Rivera da Silva Quero cumprimentar o LACI cumprimentar todos os funcionários da Amater quero cumprimentar o presidente do sindicato Zé Jami e todo o pessoal que está aqui presente e dizer ao LACI eu no início no meu acho segundo mandato quando foi a maior dificuldade dava tempo de fechar a Amater e Formiga e a gente teve que lutar de unha junto com a Amater de unha e dente para que o prefeito na época fizesse aquele repass para que a Amater não fechasse na cidade de Formiga você é testemunha disso e eu fui um dos que empenhei a bandeira a fome de minópolis junto você, o Jaime e eu a fome de minópolis por esse motivo e eu lembro quanto foi aquela luta e vejo hoje a Amater vir aqui na Câmara Municipal e fazer a apresentação de um programa que traz o desenvolvimento o crescimento e é assim que a gente precisa pensar que a cidade de Formiga tanto no incentivo ao produtor rural e no incentivo às estradas da zona rural ao incentivo ao sindicato rural de Formiga porque hoje agrega um grande número de pessoas que ali traz também como a Amater faz com o pequeno produtor os criadores de cavalo de gado que o sindicato faz esse trabalho também aqui na cidade de Formiga igual está aqui o presidente que é o negro e além de trazer alegria porque o povo quer o pão mas quer alegria também o povo quer diversão o povo quer saber de uma cidade alegre uma cidade para cima o povo não quer saber de uma cidade para baixo e eu fico feliz em ver você aqui com toda a equipe da IMATER e a equipe da prefeitura que dá apoio da sustentação que está aqui é uma pessoa que sabe disso Zé Jami eu tiro o chapéu para ele em todo lugar porque o mais ele tem um relacionamento do melhor possível respeitamos política mas a nossa amizade está acima de política acima de tudo é uma pessoa que eu gosto muito que eu prezo muito desde quando estava no gabinete do prefeito uma pessoa que eu tenho estima e o Laci dispensa comentário e uma pessoa que eu já homenageei aqui na cama já foi homenageado por outros vereadores pelo talento junto com o nosso grande amigo lá do Conterrano lá do Tepcirica que está aqui presente que me fugiu o nome dele agora Zé Alberto Zé Alberto que é meu amigo que está lá junto com você e a equipe trabalhando para o crescimento o desenvolvimento da área rural e fazendo que o produtor rural tenha o apoio tenha a sustentação da EMATER parabéns e que você volte que os próximos governantes que vier ocupar a prefeitura faça um trabalho bonito junto com a EMATER para que a EMATER possa crescer cada vez mais com o governo do estado com o governo municipal e com o governo federal parabéns Laci e que você volte mais vezes aqui nessa casa que as portas sempre estão abertas para você muito obrigado Demôncio palavra o vereador Reginal está pedindo para fazer uso da palavra faça favor Reginal só para finalizar eu gostaria que o senhor uma das iniciativas do governo Luiz foi criar o banco de alimentos o senhor colocou aqui vários exemplos do estímulo da EMATER ao desenvolvimento da agricultura familiar como é que o senhor vê essa conexão do incremento da agricultura familiar com o banco de alimentos como é que o senhor vê isso atualmente a verdade é a seguinte quando a gente tem alguma reunião com o pessoal do PA e do PNAE a gente vê que poucos municípios tem a infraestrutura de produção que formiga tem então os poes precisam comprar 20% do recurso da merenda escolar da agricultura familiar os outros municípios dificilmente eles têm o produto para vender agora o município de formiga você vê que nós temos aqui em torno de 140 barracos que vende na feira existe os produtores que produzem para a feira e existe os produtores que produzem para o CEASA então na CEASA eu coloquei inicialmente que formiga no ano de 2011 levou para a CEASA de produtos hortifrutigrangeiros 3 milhões de quilos então existe uma facilidade muito grande para a aquisição desses produtos aí voltando então ao banco do alimento nós quando a prefeitura iniciou esse trabalho do banco de alimento a gente junto com eles em parceria nós percorremos as áreas de maior produção agrícola justamente para incentivar o produtor para que ele doasse os produtos para o banco de alimentos porque tem muito produto que não dá qualidade comercial em Belo Horizonte na CEASA mas ele é comestível ele é ótimo para ser consumido então houve-se essa iniciativa junto com a prefeitura e os produtores aceitaram isso então teve época aí que o produtor ligava para buscar nem ia buscar de tanto que já tinha aqui dentro do banco de alimento mas hoje existe uma integração coordenada pela prefeitura com relação ao banco de alimento e produtor rural buscando esses produtos que não tem o valor comercial mas tem o valor nutricional e a gente vê os caminhões ali na entrada da MG 050 com o ocavado normalmente no domingo à tarde quando a gente passa está vendo lá os caminhões sendo carregados e vem de patrindade morcavado toda aquela região ali palavra vereadora Meirinha senhor presidente eu gostaria só de parabenizar o LACI pelo trabalho que ele desenvolve à frente da EMATER a gente já conhece o trabalho dele já por um bom tempo e foi por esse motivo que eu fiz a homenagem a ele na nossa festa da câmara na festa plenária foi por saber da competência do LACI e era muito merecedor dessa homenagem parabéns para o LACI obrigado eu só tenho a agradecer sua consideração LACI nós gostaríamos então de agradecer a presença da EMATER aqui quando fala em EMATER a gente pensa logo você e no Alberto mas tem toda uma equipe por trás a gente sabe disso e pode ter certeza que a câmara sempre vai estar atenta a todas essas questões que diz respeito ao funcionamento da EMATER como esse ano a câmara esteve atenta juntamente com o executivo municipal e eu acredito que uma instituição que dá condições de produção que dá condições de crescimento para o homem do campo quando eu digo crescimento em termos de qualidade de vida ela tem que ser reverenciada e trabalhada juntamente com todo o setor da nossa sociedade para que isso nunca termine nunca se acabe no nosso município a gente fica satisfeito com toda a explanação que você fez agradecemos mais uma vez a casa vai sempre estar aberta para vocês você sabe disso e naquilo que precisar pode contar com a câmara municipal de Formiga muito obrigado pela sua presença eu agradeço agradeço a atenção de todos vocês e que gostaria de ressaltar que o nosso maior parceiro no município é a prefeitura municipal porque sem o interesse do município não tem condição da empresa existir então e a gente também sem o interesse do poder legislativo não é isso mesmo é legislativo custa falar alguma coisa também não não tem condição de existir porque a matéria ela renova o convênio com o município todo ano em janeiro e hoje existe a lei autorizativa que tem que passar pela câmara para autorizar o poder executivo a afirmar o convênio com a matéria então isso vai ser uma constante todo ano nós vamos ter que lembrar da matéria aqui na câmara municipal gente muito obrigado então pela oportunidade só mais uma pergunta só para saber esse convênio com a prefeitura há mais ou menos quanto tempo já existe esse convênio o início 58 anos 58 anos então não vem dessa administração vem das outras administrações exato muito obrigado ok muito obrigado muito obrigado a partir desse momento coloco a palavra livre vereador que queira fazer uso presidente palavra vereador cabo cunha obrigado eu quero dizer a mesa diretora e as pessoas que aqui estão vereador eugênio vereador cabo cunha vem algum tempo estudando uma forma eu tenho certeza também que é interesse da maioria vereadora meirinha nós acabarmos com o voto secreto isso aí já é uma várias cidades Belo Horizonte já não tem mais o senado não está aprovou recentemente está estudando para aprovação nós temos quatro quatro momentos de votar secretamente eleição da mesa perda de mandato veto derrubada de vetos ou então manter o veto a projetos e título de cidadania honorária nós estamos assinando primeiramente aqui e aguardamos também as assinaturas dos outros colegas foi uma proposição senhor presidente que nós particularmente eu fiz ano passado não sei se os senhores lembram então desde então o vereador cabo cunha também demonstrou interesse em assinar esse projeto em conjunto com a gente ele é o primeiro signatário até em respeito ao pedido que ele fez então hoje vamos deixar não vamos dar entrada hoje que não tem as assinaturas mas vamos deixar à disposição para que os demais colegas assinem com a gente esse projeto para que a gente possa sim dar essa contribuição à democracia é um anseio de grande parte da comunidade hoje só se discute isso no país tem toda a concordância do presidente dessa casa nós sabemos disso muito obrigado então está aqui os vereadores que quiserem assinar com a gente eu só vou finalizar doutor Ginaldo está terminando lá o cabo eu já passo a palavra e dizendo o seguinte que se nós queremos um poder transparente nós queremos então que o cidadão de bem tenha um outro olhar para os políticos é preciso que nós derrubemos essa barreira para que votar secretamente onde eu quero votar se eu quero votar no Gonçalo voto no Gonçalo se quero votar no CID para presidente da mesa vou da câmara vou votar nele e assim também quando vamos derrubar vetos por que ficar escondendo isso é um absurdo então nós estamos aqui apresentando esse estudo começou em 2006 vereador Eugênio quando solicitei a administração dessa casa também a derrubada mas naquela época talvez seria uma das primeiras cidades do país não obtivemos êxito em 2006 e agora recentemente assim que acompanhamos a apresentação do projeto em Belo Horizonte nós também tivemos essa ideia e em conversa com o colega vereador Eugênio tenho certeza que os demais irão assinar também nós vamos derrubar tudo isso muito obrigado presidente é assim mesmo transparência claro não é a população tem que tomar conhecimento onde é que o seu representante está caminhando qual é a sua ideologia era apenas isso palavra primeiramente nós vem com o Reginaldo depois eu passo para você eu quero apenas destacar presidente que no ano passado eu fui presidente da comissão que fez a revisão do regimento interno da Câmara nós inclusive encaminhamos para cada vereador um anteprojeto do novo regimento interno da Câmara sendo que a comissão propôs o fim do voto secreto infelizmente o regimento não andou não vou dizer aqui por quais motivos mas não deram parecer o regimento continuou como está eu vejo dificuldades agora nesse momento eleitoral de fazer uma ratificação do regimento que agora vão aparecer muitas propostas muitas coisas mirabolantes nesses próximos 90 dias mas cada um dos vereadores recebeu um anteprojeto da comissão que foi instituída pelo presidente da época o vereador Mazinho para fazer a revisão do regimento interno na Câmara e não andou ninguém deu parecer estou só fazendo essa retificação aqui muito obrigado com relação ao essa revisão no regimento interno doutor Reginaldo posso lhe afirmar que eu fui bem à frente e acredito que nós poderíamos até pedir já uma um fechamento desse regimento pelo nosso assessor jurídico para que nós pudéssemos eu acredito que ele tem muitos avanços e tem até avanços até demais né então uma das colocações é essa aí e eu concordo plenamente com a pretensão do Cabo e do Eugênio uma proposta moderna né que abre que não deixa nenhum tipo de dúvida com relação àquele posicionamento do vereador isso é muito importante passa a palavra só para finalizar nós pegamos quatro regimentos internos estudamos o regimento interno da Câmara de Vereadores de Postos de Caldas da Câmara de Vereadores de Três Corações de Uberlândia e de Patos de Minas e fizemos a correlação com a própria Câmara de Vereadores de Belo Horizonte fizemos um anteprojeto encaminhamos para cada vereador não houve parecer bom quem sabe agora né esse anteprojeto que nós fizemos possa ter os pareceres e possa reformular o nosso regimento que o nosso regimento tem diversas contradições tem inconstitucionalidades e eu também acho a proposta foi muito avançada espero que dessa vez haja o parecer que a gente consiga votar eu acredito que ele exista conflitos mas não inconstitucionalidades tem que ser apurado vou citar um exemplo de inconstitucionalidade nós chegamos a convocar o prefeito aqui você se lembra disso e é praxe o prefeito não quis ele pode ser convidado não convocado e ele argumentou isso inclusive no próprio tribunal de justiça e ganhou da gente o tribunal de justiça julgou esse item do nosso regimento interno inconstitucional e na verdade ele tem que ser alterado tem que ser modernizado a palavra é a Domazinho muito obrigado senhor presidente senhor presidente desde 2009 que essa casa foi transformada dentro de uma transparência temos aqui hoje a TV site da transparência e rádio então o povo de formiga hoje pode saber quem é o verdadeiro político o verdadeiro vereador então por que ficar escondendo o voto né então eu peço o vereador Cabo Cunha o projeto eu vou assinar o projeto aqui agora que sou favorável desse projeto porque o povo de formiga tem que parar de ser iludido com os maus políticos que existem em todos os sentidos o povo de formiga precisa de saber quem é o verdadeiro político e o verdadeiro vereador que trabalha em prol da comunidade e que quer o bem da cidade de formiga então sou favorável a esse projeto assino quantas vezes o senhor precisa muito bem Marzinho e está aqui e derrubando esses vetos esses vetos também que a gente usa derrubando aqui tem que mostrar para o povo que o vereador tem coragem tem caráter para derrubar todo o veto que vai prejudicar o nosso povo de formiga obrigado eu só queria dizer o secretário de desenvolvimento econômico me pediu para passar para os senhores que tanto ele como o seu assessor vai procurar os vereadores para conversar a respeito de um projeto que está em andamento nessa casa e eu acredito que ele é de fundamental importância para o nosso município então os senhores já ficam alertados não havendo mais a tratar convido a todos para a nossa próxima reunião na segunda-feira que vem dia 16 às 14 horas neste plenário nossa oração final pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém louvado seja nosso senhor Jesus Cristo para sempre declaro encerrada a sessão a partir desse momento inicia-se a centésima sexagésima sétima reunião ordinária da Câmara Municipal de Formiga de Formiga em sua décima sexta legislatura presidida por esse vereador Gonçalo Faria peça ao senhor secretário que faça chamada dos vereadores Cid Correia Mesquita presente Edmar Ferreira está funcionando não Edmar Cida vem um microfone para o Edmar fazer por favor presente Eugênio Vilela Júnior presente Gonçalo José de Faria presente José Gilmar Furtado presente José Geraldo da Cunha presente Mauro César Alves de Souza presente Moacir Ribeiro da Silva presente Reginaldo Henrique dos Santos presente Rosimeiro Ribeiro de Mendonça presente Tendo Tendo quórum suficiente declaro aberta a sessão a nossa oração inicial Conceder O Riacho de Deus está cheio d'água e preparas assim os trigais regando os sucos aprainando os terrões amolecendo com chuviscos a terra abençoada abençoando os seus brotos coroas o ano com teus bens e tuas trilhas gotejam fartura as pastagens do deserto gotejam e as colinas se enfeitam de alegria os campos se cobrem de rebanhos e os vales se vestem de espigas dão gritos de alegria e cantam o povo agradece a Deus porque o reconhece como o senhor da natureza Deus é quem providencia o ritmo da natureza o ciclo agrícola a terra que produz frutos representam a benção divina Deus de fato está presente agindo na natureza nas atividades simples e prodigiosas da natureza e até a natureza une-se ao canto de louvor ao senhor da vida amém e graças a Deus amém antes de pedir o vereador Mauro para fazer a leitura da ata da reunião anterior eu gostaria de fazer um comentário rápido aqui primeiramente parabenizar essa casa que hoje tem quatro candidaturas majoritárias ao executivo formiguense na pessoa o Cid Correia do Eugênio Vilela do Moacir Ribeiro e do Reginaldo Henrique isso é uma prova que essa casa cresce politicamente e os seus membros conseguem conviver democraticamente apesar das diferenças é uma honra para esse vereador presidir essa casa num ano tão importante quanto nós temos aqui o Moacir candidato a prefeito o Cid candidato a prefeito o Eugênio candidato a prefeito e o Reginaldo candidato a vice-prefeito essa casa realmente mostrou para o município que aqui sim se faz política com democracia sem perseguição sem rancor onde um cumprimenta o outro coisa mais bonita aconteceu aqui hoje vendo um cumprimentar o outro sorrindo e na hora da campanha as diferenças vão acontecer mas que a partir do dia 8 de outubro nós temos que pôr na nossa cabeça que todos nós vamos estar morando no mesmo município convivendo uns com os outros as famílias convivendo umas com as outras e nesse momento peço uma benção especial a Deus para que vocês tenham a continuem mantendo sua fé a cabeça erguida e trabalhando em prol do nosso município é isso que eu gostaria de dizer a cada um de vocês viu Moacir viu Eugênio Cidio Reginaldo que Nossa Senhora possa continuar abençoando vocês na caminhada de vida de todos vocês cada um ao seu jeito cada um com o seu coração maior que o outro mas a gente fica muito feliz de estar presidindo a casa num ano desse gostaria também de explicar aos senhores que por uma questão técnica nós ainda não conseguimos fazer as transmissões uma vez que nós estamos recebendo de vários locais decisões contrárias às transmissões por uma questão de isonomia nós fizemos uma consulta ao Ministério Público nós ainda não temos uma resposta do posicionamento do Ministério Público estamos dando andamento na licitação normalmente e esperamos que essa resposta seja positiva e aí no caso das transmissões vierem a acontecer fica a cargo de cada um dos senhores a forma de falar e de agir nessa casa porque o presidente ele dá as condições para que todos trabalhem mas ele não pode coibir nem colocar a favor de cada um o serviço que a Câmara presta ok agradecer mais a vez os senhores e pedir o senhor secretário que agora sim faça a leitura da ata da nossa reunião anterior muito obrigado ata da 166ª reunião ordinária da 16ª legislatura do primeiro período da Câmara Municipal de Formiga Estado de Minas Gerais aos dois dias do mês de julho de 2012 às 14 horas na sala de reuniões da Câmara Municipal de Formiga Deus por iniciar a sessão ordinária sobre a presidência do vereador Gonçalo José de Faria a seguir após oração de praxe foi feita a chamada dos vereadores sendo registrada a presença dos vereadores Cítio Correio Mesquita de Mar Ferreira Eugênio Vilela Júnior Gonçalo José de Faria José Geral da Cunha Cabo Cunha José Gilmar Furtado Mazin Mauro César Alves Souza Márcio Ribeiro da Silva Reginaldo Henrique do Santo e Rosimeiro Ribeiro de Mendonça Meirinha em seguida procedeu-se a leitura da ata da reunião anterior que foi aprovada por todos os presentes logo após por ordem da presidência da mesa o secretário passou a ler o expediente do dia com a leitura das correspondências recebidas mensagem número 194-200-2012 do gabinete ofício 276-277-2012 do gabinete encaminhado pela Secretaria de Governo do Executivo Municipal comunicação encaminhada pela Diretoria de Compos de Obras Públicas ofício número 29-2012 Previfor encaminhado pela Previfor correspondência encaminhada o senhor Josuel Danes da Silva Marcelo Silveira repórter da TV Bandeirantes e pelo Ministério da Saúde pelo Ministério da Educação Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação comunicado CM 108-858-2012 e comunicado número 108-860 108-879-2012 pelo Serviço Social do Legislativo pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Secretaria Nacional de Assistência Social Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social Coordenação Geral de Execução Orçamentária Financeira Ofício Circular Exterra 35-2012 pelo Senado Federal pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais pela Associação Mineira de Município pela Associação Nacional de Empresas de Transporte Urbano NTU e convite-se caminhado pelo CAPS 1 e pela PAI a seguida é uma entrada para o Instituto Parecer das Comissões seguindo os projetos Projeto de Lei 641-2012 que institui o Regimento Interno da Casa da Criança e do Adolescente Formiga referido projeto de lei tem como objetivo atender e acolher crianças e adolescentes 0 a 18 anos idade completa de ambos os sexos residentes domiciliados de Formiga que esteja em situação de risco social e pessoal Projeto de Lei 642-2012 que autoriza concessão subvenção social no valor de 64.430 reais e 80 centavos a diversas caixas escolares Projeto de Lei Complementar 87-2012 que altera a redação dos dispositivos que mencionam e da outras providências referido ao projeto de lei tem o objetivo de aumentar o número do cargo público do cuidador social do quadro nível fundamental incompleto e o cargo público de motorista do quadro nível fundamental completo Projeto de Lei 643-2012 que autoriza a doação de dois terrenos vagos pela empresa CR Pedra Decorativas limitada de propriedade do município de Formiga caracterizado como sendo lotes 11 e 12 do bairro distrito industrial José Luiz de Andrade 1 Projeto de Lei 644-2012 que autoriza a Câmara Municipal de Formiga celebrar convênio com a FUON para a realização de estágio da outras providências e Projeto de Lei 645-2012 que autoriza a doação do terreno vago para a empresa Javé Carlos de Almeida Serralheira ME de propriedade do município de Formiga caracterizado como sendo parte da rua Cristo Rei no qual faço divisa com a rua Rio São Francisco e frente para a rua Rio Argentina no bairro Saudade a seguir dentro da ordem do dia foram levadas a primeira discussão e votação e a segunda discussão e votação seguindo projetos Projeto de Lei 613-2012 dispõe sobre a destinação do bem público e da outras providentes referido projeto de lei autoriza o poder legislativo a utilizar o bem público assim como estendido como parte do terreno situado na área da antiga Casa do Engenheiro próximo ao bairro Santa Tereza para a construção da sede do poder legislativo sendo projeto emenda modificativa apresentada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação e a emenda supressiva apresentada pelo Executivo Municipal através da mensagem 188-2012 aprovado por unanimidade do plenário Projeto de Lei 626-2012 que altera o artigo 2º da Lei 4693-31 de maio de 2012 que dispõe sobre a revisão geral anual do vencimento do poder legislativo e da outras providentes essa alteração tem por objetivo suprimir o artigo 2º da presente lei no termo do artigo 188 da Lei 3673-2005 Estatuto do Servidor da Câmara Municipal de Formiga haja vista que a referida lei foi revogada com aprovação do novo Estatuto do Servidor do Público do Município de Formiga Estado de Minas Gerais sendo projeto aprovado por unanimidade do plenário Projeto de Lei Complementar 83-2012 que altera a redação do dispositivo da Lei Complementar 37-39-2010 e suas alterações da outras providências O projeto tem o objetivo de criar a vaga de coordenador de divisão e documentação contábil sendo projeto aprovado por unanimidade do plenário levando-se em consideração a ausência do vereador Edmar Ferreira Projeto de Lei 639-2012 que autoriza o município de Formiga a celebrar convênio com a Fundação Educacional Comunitária Formiguense para a realização de estágio remunerado na área do direito em conformidade com o disposto na legislação existente O convênio que trata da contratação de quatro estagiários exclusivamente para exercer a função de estagiário no fórum da Comarca de Formiga sendo o projeto aprovado por unanimidade do plenário levando em consideração a ausência do vereador Edmar Ferreira Projeto de Lei Complementar 88-2012 que autoriza a contratação de pessoal para atender o PAN O projeto de lei complementar tem o objetivo de contratar sete técnicos de enfermagem oriundo o processo seletivo simplificado da Secretaria Municipal de Saúde até a realização do concurso público e postos concursados em regime de urgência sendo o projeto aprovado por unanimidade do plenário A seguida o início à outorga da medalha de honra ao mérito 6 de junho por indicação do vereador Zé Gilmar Furtado Mazin ao Sr. Marcelo Rodrigues de Deus em reconhecimento da sua contribuição para o desenvolvimento do nosso município O Sr. Marcelo agradeceu ao vereador Zé Gilmar Furtado Mazin pela homenagem A seguir foi colocada a palavra livre mas não houve pronunciamento Nada mais havendo a tratar o presidente Gonçalo Zé de Faria encerrou a reunião com oração final sendo determinada a próxima reunião ordinária para o dia 9 de julho de 2012 Nos trabalhos o vereador Mauro César Alves Souza lavrou o presente ata que após lida apreciada será pelos vereadores presentes assinados Sala das Sessões da Câmara Municipal de Formiga 2 de julho de 2012 Coloco em discussão a ata da reunião anterior vereador que queira se manifestar sem manifestação em primeira e única votação a ata da reunião da 166ª reunião ordinária dessa casa vereador concorda permaneça como está aprovado por unanimidade peço ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências correspondência recebida de origem do Executivo Municipal Secretaria de Governo Oficio 101-2012 encaminha a resposta ao Oficio 171-2012 do vereador Cid Corrêa Mesquita no qual solicita que seja informada essa lei 4472-8 de julho de 2012 que dispõe seu parâmetro de atuação preventiva no combate aos entorpecentes no ambiente escolar e está sendo executada nas escolas municipais Oficio 103-2012 encaminha a resposta ao Oficio 192-2012 do vereador regional Henrique dos Santos no qual solicita informações sobre a cobrança de SSQN das cooperativas Mensagem 201-2012 encaminha o projeto de lei 646-2012 que altera a redação do artigo 1º da lei 4704-27 de julho de 2012 o referido projeto de lei tem o objetivo de alterar a redação do aludido artigo 1º corrigindo o número do CPF do senhor Bruno Paulo Bruno Torre promovendo assim a correção a erro formal de digitação Diretoria de Compas Público Comunicação informa os processos licitatórios com abertura entre os dias 12 do 7 a 1 do 8 de 2012 Secretaria Municipal de Saúde Oficio 418-2012 encaminha a resposta ao Oficio 173-2012 do vereador Mazin no qual solicitam cirurgia para reconstrução dos ligamentos do joelho do senhor Maurício Fernando Barbosa Filho Secretaria Municipal Educação e Esporte Oficio 300-2012 que encaminha a resposta ao pedido de providência 186-2012 do vereador Mazin no qual solicita a implantação de academia o ar livre em Albertos Outros setores Prefeitura Municipal de País encaminha exemplar de informativo País na agente Caixa Econômica Federal Oficio 1109-2012 notifica sobre bloqueio em 3 do 7 no valor de 146.250 reais destinado a esse município referente a pavimentação de ruas e avenidas em sentido almirante do Cris Ministério da Educação com o Nacional Desenvolvimento da Educação informa a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução do programa do FNDE em prol da Caixa Escolar Maria da Penha dos Santos comunicado 116.746 programa PDDE no valor 3.527 reais e 40 centavos e 1.100 reais em prol da Caixa Escolar Helena Antunes comunicado 116.747 programa PDDE valores de 500 reais e 1.167 reais e 20 centavos em prol da Caixa Escolar Conceição Maria de Almeida comunicado 116.748 programa PDDE valor 1.217 reais e 60 centavos e 1.203 reais e 40 centavos SAJ Legislativa apresenta o relatório mensal de atendimento as ações ajuizadas petições protocoladas e audiências realizadas pelo SAJ na área cívica e criminal referente ao mês de junho de 2012 Ministério Público 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Formiga encaminha em minuto do termo de ajustamento e conduto para adaptar as instalações fiscais da sede da Câmara Municipal de Formiga para assegurar os requisitos mínimos de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência Ministério Público 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Formiga agradeço ao vereador Gonçalo José de Faria pelo recebimento de moção elogiosa 228 de 2012 encaminhamento de projeto de lei de origem do executivo projeto de lei 646 que altera a redação do artigo 1º da lei 4704 27 de junho de 2012 o reverido projeto de lei tem o objetivo de alterar a redação do alugio do artigo 1º corrigindo o número do CPF do Sr. Paulo Bruno Torre promovendo assim correção a eu formal de digitação Passa as mãos do Sr. Secretário o projeto de lei nº 600 barra 2012 Projeto de lei 600 2012 que revoga o artigo 3º 4º 5º 6º da lei 4566 de 19 de dezembro de 2011 da Outras Providências a Câmara de Formiga aprovou o sancionamento seguinte lei artigo 1º ficam revogados o artigo 3º 4º 5º 6º da lei 4566 de 19 de dezembro de 2011 artigo 2º fica acrescida a lei 4566 de 19 de dezembro de 2011 seguintes artigos 7º 8º artigo 7º fica a empresa TWG Indústria e Comércio de Madeiras e Produtos Limitados CNPJ 06095 862 mil e ao contrário traço 21 compromissado a dar continuidade à função social no terreno hora doada até a data de 20 de dezembro de 2016 em caso de ocorrência paralisação das atividades do município de Formiga ou transferência à empresa diversa sem devida autorização do Poder Executivo Municipal ficam seus sócios individuais obrigados a indenizar ao município o valor correspondente ao referido terreno conforme valorização da época mantendo assim o termo de prazo cinco anos conforme devidamente pactuado artigo oitavo essa lei entre em vigor na data de sua publicação artigo terceiro essa lei entre em vigor na data de sua publicação revogadas as posições em contrário gabinete prefeito de Formiga 2 de maio de 2012 Luiz Veloso da Cunha parecer das comissões permanentes condição justiça redação finança orçamento tomada de contas serviços públicos municipais todas favorar a condução do projeto plenário para apreciação emenda modificativa que altera o preâmbulo o povo de Formiga os seus representantes aprovam a sanciona a seguinte lei sala das sessões 9 de julho de 2012 comissão de constituição justiça redação em primeira discussão o projeto de lei número 600 barra 2012 e a respectiva emenda vereador que queira se manifestar sem manifestação em primeira votação o projeto de lei número 600 barra 2012 e sua respectiva emenda vereador concorda permaneça como está aprovado ausência do vereador Moacir Ribeiro do PMDB em segunda discussão sem manifestação em segunda votação o projeto de lei número 600 barra 2012 e sua respectiva emenda vereador concorda permaneça como está aprovado ausência do vereador Moacir Ribeiro da Silva passo as mãos do senhor secretário o projeto de lei 635 barra 2012 que autoriza o pagamento que mencione da outras providências o povo de formiga e seus representantes aprovam e sancionam a seguinte lei artigo 1º fica a breve for autorizado a efetuar pagamento da empresa CLL Engenharia e Empreendimentos Limitados escrita no CNPJ sob o número 00659 00005 mil contrário traço 20 no valor de 29.898 36 centavos com o objetivo de ressarcir a reverida empresa do débito executado nos autos processos judiciais 002 5802 39 2012 8.30 artigo 2º dessa lei entre vigor na trata de sua publicação revogada as posições contrárias gabinete prefeito formiga 20 de junho 2012 Luiz Veloso da Cunha prefeito municipal parecer das comissões permanentes constituição justiça redação finanças orçamento tomada de conta serviços públicos municipais todas favoráveis a condição do projeto plenário para apreciação em primeira discussão projeto de lei 635 2012 vereador queira se manifestar sem manifestação coloque em primeira votação o projeto de lei número 635 2012 vereador que concorda permaneça como está aprovado por unanimidade em segunda discussão sem manifestação coloque em segunda votação o projeto de lei 635 barra 2012 vereador que concorda permaneça como está aprovado por unanimidade peça o senhor secretário para fazer a leitura dos pedidos de providência alô encaminhamento de requerimento moção pedido de providência do vereador José Geral da Cunha Cabo Cunha requer que seja enviada moção elogiosa aos padeiros tendo em vista o dia 8 de julho ser o dia do panificador uma das profissões mais antigas que você tem conhecimento nós vamos receber nós vamos receber agora a presença do engenheiro agrônomo do LACIR que é o responsável aqui pela EMATER no nosso município eu já tive a oportunidade de receber a visita dele mas do Alberto aqui onde ele nos trouxe um relatório completo um levantamento completo das atividades do nosso setor agropecuário em Formiga e nós o convidamos para que ele fizesse o uso da tribuna hoje para apresentar a todos os vereadores o trabalho tão bem desenvolvido tão bem feito aqui em Formiga pela EMATER quero pedir o vereador Cabocu então que receba o LACIR por gentileza LACIR Aplausos prazer te receber aqui viu hein nós vamos pedir a ajuda aqui da Juliana Cury para que auxilie o LACIR aqui na sua apresentação são os senhores candidatos tem muitos dados interessantes aí registrando aqui também a presença do secretário de desenvolvimento econômico José Jami Chaves e o seu assessor direto Eduardo Batista o que é que vai acontecer aqui vai a Obrigado. 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 Alô. Deu. Bem, primeiramente, eu gostaria de dizer boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a todos os vereadores. Nós já nos conhecemos. Agradecer ao Gonçalo por essa oportunidade. E a gente gostaria de começar dizendo o seguinte. A Emater é não uma empresa de governo, mas de direito privado. Ela recebe do governo estadual 80% da sua folha de pagamento e os 20% restantes e 100% do custeio ela tem que buscar fora. E ela tem através de convênios com a prefeitura ou através de trabalhos, projetos técnicos econômicos, que vai complementar essa parte dos 100% do custeio e os 20% restantes. Esse que é o motivo. Eu gostaria até de falar com o Dr. Reginaldo. que a Emater, como empresa de governo, ela necessita ter um convênio com a prefeitura e por esse motivo tem que haver um repasse. A Emater, como ela trabalha direcionada para o desenvolvimento rural do município, ela só trabalha no município quando tem o interesse da administração municipal e de seus representantes do povo, que são os vereadores. Então, não tem como a Emater trabalhar se não existiu interesse no município. Hoje, a Emater existe em 788 municípios do estado de Minas Gerais. O que a nossa proposição hoje foi de trazer algum trabalho para que vocês tenham conhecimento daquilo que nós estamos somando com o desenvolvimento rural do município. São trabalhos de vários anos que nós fizemos uma síntese e que nós vamos procurar aqui passar bem rapidinho, porque são várias coisas, mas procuramos selecionar algum do nosso material. em 1980, eu vim para cá em 1980, e nesse período, a gente, a Formiga, a gente via que o desenvolvimento rural de Formiga ia muito devagar. Você vinha de Minas Gerais, sul de Minas, até Campo Belo, a região é desenvolvida no meio rural. Aí chegava em Formiga, pulava o município de Formiga e ia começar a pular do Triângulo Mineiro. e eu me lembro perfeitamente que naquela época existia em torno de 4 a 6 tratores aqui em Formiga. Então, a gente viu o seguinte, para a Formiga entrar no processo produtivo, precisava introduzir a infraestrutura, tratores, máquinas, animais, rebanhos de boa qualidade. E foi onde a gente começou a direcionar esse trabalho e, em termos de estrategicamente, nós colocamos quatro prioridades, que seria o crédito rural, a organização rural, a questão ambiental e a questão da segurança alimentar. Então, nós vamos passar agora rapidinho para vocês terem uma noção do que é realmente aquilo que a gente tem contribuído. A EMATER, ela é uma parceria com o governo e ela já existe aqui em Formiga há 58 anos. Essas aí são as principais atividades que a gente trabalha, tem desenvolvido no município de Formiga. Com relação à caracterização do município, como nós trabalhamos com as comunidades rurais, e estão aí todas as áreas que nós trabalhamos em todo o município. E aqui nós atendemos a todos os produtores rurais, tanto os pequenos, os médios e os grandes produtores. Vou passar. Então, como uma das ferramentas de trabalho, nossa, é o crédito rural. Todas as máquinas que aparecem aí foram máquinas que foram financiadas através de um projeto técnico-econômico. Pode passar. Essas são as linhas de crédito que a gente utiliza no município. Eu gostaria de ressaltar que Formiga, hoje, é o município, em Minas Gerais, que mais aplica em crédito rural no meio rural. Vou passar. Aí são as atividades que nós financiamos, desde armazenamento até cultura de soja. Todos esses nós temos elaborado projetos técnicos econômicos. Então, na área de armazenagem, para vocês terem uma ideia, nós temos aí dois projetos que nós fizemos, que contribuíram para essa área de armazenamento. Na área de agricultura, com esse sistema de integração, nós também estamos trabalhando. São vários produtores hoje que têm, com o nosso acompanhamento e com o acompanhamento pessoal da integração. Passar. Esse, no caso de apicultura, são máquinas e equipamentos na área da apicultura, nesse caso, beneficiando essa empresa. Passar. Agora, no detalhe aqui, essa mesma empresa, ela cresceu, foi financiado, no caso aqui, o caminhão para ela. São financiadas várias caixas também de abelha, para a produção de mel. Na área de bovinocultura de corte, nós estamos aí desde a aquisição de animais, financiados, com custeio para alimentação. Eu gostaria de ressaltar também o seguinte, que todo o trabalho que nós estamos fazendo não trabalha assim, que o resultado seria só nosso. Existem os parceiros, no caso dos agentes financeiros, que é o Banco do Brasil, existe a Prefeitura Municipal, que é nosso parceiro, a Secretaria da Agricultura, as casas de insumo, as multinacionais em si. Quer dizer, todo é um processo que cada um vem fazendo a sua parte para contribuir para o desenvolvimento do município. Passar. No caso aqui, nós estamos participando de todas as leisões que tem, todos os rebanhos que são financiados passam pela EMATER. No caso aqui, também, seria o trator e esse vagão forrageiro para alimentação também financiado, na área bovinocultura de corte. Já na bovinocultura de leite, ela beneficia demais, através do Pronaf Mais Alimento e Pronaf Familiar, os pequenos produtores, na área de armazenagem de leite, na hora de retirar o leite da ordenha também. Ainda mais, às vezes, até aproveita também, ela beneficia os jovens rurais que estão começando as atividades. No caso de reforma, de construções, e no caso também de aquisição de utilitários. No caso, esse produtor aqui está entregando leite. As áreas de custeio são financiadas, esse produtor tira 5 mil litros de leite, aquisição de mais vagão forrageiro, máquinas para ensinar, todo um processo de infraestrutura. Na área de café, tem desde máquinas de colher café, área de custeio de produção de lavoura, máquinas pequenas para agricultura familiar, máquinas para recolher café do chão, caminhão de transporte, tratores para efeito de manutenção das lavouras. Ainda no café, essa aqui é uma área de irrigação para café, foi financiado esse conjunto de irrigação para a produção da lavoura de café. Área de infraestrutura, de secagem, armazenamento de café, e no caso também de tratores, no caso de Pronaf mais alimentos. Na área de eucalipto, foram beneficiados, nesses últimos anos, 140 produtores com 1.020 hectares. Essa caminhonete, desse tipo aqui, nós financiamos 35 caminhonetes já para o meio rural. Área de feijão, vem tratores, conjunto de irrigação e outros equipamentos. Área de floricultura, dentro do Pronaf familiar, também floricultura. Área de goiaba, o produtor chegou a um ponto que ele tem necessidade de mais máquinas e equipamentos, então foram financiados para ele. Na área de irrigação, formiga hoje já conta com 15 pivôs central. Nós temos uma área total hoje de 1.955 hectares, e grande parte dessas áreas irrigadas foram feitos projetos teconeconômicos para essas áreas. Na área de milho, a mesma coisa, são introdução de máquinas, equipamentos, custeio das lavouras e entrega de tratores. Outros equipamentos, mais tratores, irrigação da lavoura de milho, também conjunto de irrigação. E mesmo a cooperativa agrícola de Patrindade, é uma cooperativa que já foi beneficiada com crédito rural com caminhão, tanques, estrutura metálica. Esse caso aqui são os cooperados da cooperativa e um caminhão que foi financiado para eles trabalharem. No caso de Maracujá, um caminhão também foi feito um produtor para transporte da sua produção. Casas de motos foram financiadas nesse período dos últimos dez anos, 92 motos para o meio rural, beneficiando também os produtores. Já a outra área importantíssima aqui, é a área da oleicultura, formiga, ela tem levado para o CEASA, no ano passado, levou 3 milhões de quilos para produtos de origem de formiga para ser comerciado na CEASA. Então, dentro da agricultura familiar, são pequenos produtores, foram financiados tratores, veículos para transporte de produção. Nesse caso, estão financiados tanto tratores, equipamentos, máquinas usados ou novos. Caminhões, caminhonetes, tratores, passaram. Ainda na oleicultura, mais equipamentos, tratores, caminhões para transporte da produção. Ainda na oleicultura, tratores, carretas e outros equipamentos. Na área de pesca, dentro desses últimos anos, nós já tivemos a oportunidade do programa de desenvolver para os pescadores, atendendo os pescadores profissionais, 35 barcos, 43 motores de popa, beneficiando, então, aos pescadores profissionais de formiga. Vamos passar. Bom, aqui é uma história que nós estamos falando. Nós começamos em 1987, com 48 projetos. Hoje, fechamos em 2011 com 1.316 projetos, no valor de 36 milhões aplicados ao município de Formiga. Então, vocês veem o volume de dinheiro, uma injeção que você dá dentro da área de desenvolvimento do município, e o município, cada dia, está montando mais a sua infraestrutura de produção. Passar. Dentro da agricultura familiar, nós atendemos aqui a emissão de DAP, que é uma declaração de aptidão para o pequeno produtor rural, 1.381 produtores beneficiados, e aqui são os valores que cada ano eles usam para efeito de custeio. Já totalizaram até hoje 32 milhões de reais que esses pequenos produtores têm utilizado nas suas atividades. Bom, eu resumo do crédito rural. Hoje, o que existe aqui no nosso escritório, em termos de projetos ativos, dia 31 de dezembro de 2011, nós temos 65 milhões de reais que foram emprestados em projetos ativos. Cada dia são elaborados outros projetos, cada dia alguém está liquidando, mas, fechando o ano, eram 65 milhões. Outro programa que nós desenvolvemos do município, então, vem a parte de... Volta para mim só um minutinho. Eu só queria concluir o seguinte. Existe, às vezes, uma preocupação que quem tira crédito rural porque está quebrado ou vai quebrar. Não é essa a realidade aqui em Formiga, não. Os casos de inadimplência são muito pequenos, mas, às vezes, pode surgir um caso de infortúnio de alguém realmente ter algum prejuízo. Mas, na sua maioria das vezes, essa injeção de crédito nesse valor no município só tem trazido os benefícios para Formiga. Na área de segurança alimentar, nós temos um programa para efeito de fornecer alguma coisa para o produtor produzir seu próprio alimento. Nesse caso, é um programa de pomares familiares que nós já introduzimos aqui em Formiga. de 1994 até agora, 63 mil mudas, beneficiando a 4.500 famílias beneficiadas. Segurança alimentar na área de alimentação. É um programa que nós temos para fornecer pintinho a preço de custo ao produtor e a alguém também da cidade. Então, nós já totalizamos 158 mil aves introduzidas na faixa de 15, 20 para cada pessoa. É lógico que tem um custo, mas é um custo sem nenhum lucro para nós que estamos desenvolvendo. Ainda na área de segurança alimentar, tem os programas de governo que muitas das vezes nós recebemos materiais para serem distribuídos para incentivar a produção. Às vezes trazendo mudas cítricas, desenvolvendo trabalhos nas escolas, aqui vocês têm uma ideia em relação às comunidades que foram beneficiadas com distribuição de kits de hortaliça. Também Luanda, Alberto, Retiro, cocafondatário. No caso também de lavouras de milho, são distribuídas para quem não tem condição de comprar, sementes de milho para que eles possam produzir a sua própria produção. Passar. Com relação ao meio ambiente, nós desenvolvemos vários trabalhos na área do meio ambiente, hoje essa é uma área que inclusive a Secretaria da Agricultura de Políticos Rurais é que hoje desenvolve isso aí. Mas só vamos evidenciar o trabalho que foi feito para passar. São bacias, na época foram feitas em parceria com a Prefeitura, 300 bacias de captação para passar. Reservatórios de água para a agricultura. Houve casos de a gente tentar fazer a recuperação de nascentes, plantando árvores nativos. No caso da fazenda Ponte Alta, ela recuperou nascentes. E existe o caso também de tentar controlar áreas degradadas. Vamos passar. Vocês viram que anteriormente era ano 2002, dois? Não, volta. Aí, 2002, a outra. Pode passar agora. Essa já em 2007 é a área recuperada. Você não tampa o buraco, mas você preserva ele para que não cresça, não aumente mais o tamanho dele. A área de associação também na parte de defesa do meio ambiente, nós colaboramos para que a demáfora existisse. E vem também agora o trabalho nosso que a gente faz em organização rural. Há muitos anos que a gente vem trabalhando com elas e conseguimos fazer um trabalho grande transformando as comunidades rurais em entidades. Hoje, todas as comunidades possuem o seu centro ou sua associação e são entidades hoje. Esse aqui é um caso que eu gostaria de colocar para vocês, que era uma comunidade que praticamente não tinha eletrificação rural, estava abandonada, que era um curral eleitoral do antigo Luiz Rodrigues Belo Primo, que, depois que ele saiu da política, ninguém mais olhou para a comunidade. Então, surgiu na época uma verba do BNDES e nós levantamos lá e beneficiamos 25 famílias. Nesse caso, essas 25 famílias não tinham nem onde fazer suas necessidades. Então, eram 23 famílias e não tinham. Aproveitamos o mesmo programa e fizemos as casinhas para eles. Hoje, a realidade é outra, mas, naquela época, nós fizemos essa parte aí. E, dessas, 16 não tinham nem filtro de água, foram também distribuídos. Depois, essa comunidade foi melhorando, a prefeitura entrou com um trator, construiu o Matabu, disponibilizou a melhoria de estrada, a comunidade se transformou. Esse aqui é um trabalho de 1995, em Boa Esperança. Na época que era uma comunidade que realmente plantava arroz de sequeira, nós fazíamos um trabalho de introdução de variedades lá. Nessa época, ela recebeu recursos para construir um centro comunitário, construiu uma máquina de prevenção de arroz, disponibilizou para ela um trator através das setas CAD e um da Secretaria da Agricultura através da EMATER. Ainda nesse programa, tem um programa de mecanização agrícola, que tinha os tratores que eram da prefeitura e que nós coordenávamos o trabalho deles. Vem no programa Luz para Todos, a EMATER assumiu o papel no Estado para fazer todo o levantamento no Estado de Minas Gerais, fazendo os pontos de levantamento de cada posicionamento, de cada propriedade. Então, esse caso aí, volto para mim, esse caso aqui, na Comunidade Boa Esperança, ela foi beneficiada pelo programa Luz para Todos. Pode. Já ainda nesse programa de organização comunitária, nós trabalhamos também com aquisição, reformas de casas, e aquisição de marcas para a comunidade, para passar. No caso, esse programa chamava Programa de Mobilização de Comunidades. Toda vez que fazia um projeto, tinha que ir em Belo Horizonte, e o governador é que entregava o diploma para o representante da comunidade. Nesse caso aí, o Azeredo, naquela época foram beneficiadas 87 famílias com recursos para reformar suas casas. Passar. Aí, aqui uma ideia das casas que foram reformadas com recursos desse programa. Pode passar. Aqui na Comunidade Patrindade, passar. Casas de Retiro, comunidade de Retiro também, a casa era essa aqui e fez essa outra aqui. E aqui já na Comunidade Boa Esperança, foram várias casas lá que foram reformadas, e beneficiou 40 famílias na Comunidade de Boa Esperança. Aqui o número é 40, mas isso aqui está errado. Bom, acho que trocaram esse número aqui com aquele outro. Mas, no total, o que vale foram 135 famílias beneficiadas nessa área de... Desculpa. Isso aqui já é outro assunto. Essa é a lavoura. Eu estava certo. Essa aqui é a lavoura que a comunidade recebe, semente de milho para plantar. Fizemos um trabalho também na Comunidade de Baiões, em que nós fizemos um levantamento, lá tinha 263 hectares de café, tinha 150 produtores familiares, mas eles não tinham estrutura para secagem e armazenamento. Aí fizemos os projetos... E tivemos, mais uma vez, aqui em Belo Horizonte, aqui no Palácio do Governo. Nessa época, a comunidade foi beneficiada com máquina de beneficiador, secador, caminhão, motor. Pode passar. Aí as máquinas da prefeitura contribuindo. O início das construções, aqui já é um caminhão com a máquina de beneficiar café do programa. Depois fizemos uma segunda etapa, também para Baiões. Nesse caso aqui, já era esposo do Nilton Cardoso, que eu não lembro mais quem que era o governo. Mas aí teve a aquisição de mais máquinas para a comunidade. Oi. É ela, não é? É isso mesmo. Você trabalhava lá. É isso. É isso mesmo. Então, nesse segundo projeto, aí teve uma máquina de beneficiário, que ainda ficou uma em cima do caminhão e a outra ficou estacionada. Dois secadores, no caso um secador, um aqui e outro mais no fundo ali, para efeito de secagem de café. Esse pessoal, ao mesmo tempo, recebeu capacitação. E as senhoras também receberam capacitação na área de produtos de café. E aqui mostra, comprovando aqui, a presença de matéria há muitos anos na comunidade. Esse companheiro aqui, hoje, ele tem 55 anos de idade. Então, naquela época, ele era trabalhado como se fosse no grupo de 4S. Naquela época do grupo de 4S, o trabalho nosso era o seguinte. Ele era com o pensamento de, quando o filho crescesse, não pensar como o pai pensava. Você precisava trazer um trabalho de mentalidade do indivíduo. Hoje, para você trabalhar com o jovem rural, o pensamento é outro. É você trabalhar como ele vai enfrentar as condições de hoje, de sucesso na vida dele. Mas, antes, naquela época, era um trabalho de mudança de mentalidade. E aí, a conclusão do projeto, que ele caiu em torno de 7 mil sacos de café, que beneficiou essa comunidade de baiões. Então, senhores, seria isso aí a nossa apresentação. Espero que a gente, com essa apresentação, que é o objetivo nosso, para que vocês tivessem, tomassem conhecimento do nosso trabalho, daquilo que a Emater realmente tem contribuído para o município, que a gente vê com esses anos todos, a quantidade de coisas que a gente conseguiu, junto com o produtor rural, vir trazendo assistência técnica. É lógico que nós não temos a capacidade de atender todos e visitar todos, mas todos que vão ao nosso escritório têm a sua atenção que merecem, e, se for necessário, nós vamos na sua residência e procuramos assisti-lo. Então, fica aqui, então, o nosso agradecimento e atenção de todos, pelo comparecido, o Zé Jamiro, nosso amigo, o nosso gerente do Banco do Brasil, e é importante, viu, Antônio Carlos, eu não vi a hora que você chegou, mas a gente ressaltar a parceria do Banco do Brasil, porque nós fazemos projeto tecnico-econômico e procuramos assistir, mas nós temos nossos parceiros que nós falamos inicialmente aqui, que é o caso do Banco do Brasil e outros agentes financeiros, porque, sem eles também no processo, as coisas também não aconteceriam, como também a Prefeitura e todos os parceiros nossos aí. É isso, então. Muito obrigado a vocês. Laci. Eu gostaria, Laci, antes de você se retirar, registrar também a presença do gerente do Banco do Brasil, Antônio Carlos, e do senhor Ivanilson, Rodrigo Dupost, que é o presidente da nossa sindicato. Você me desculpa que eu não te enxerguei, viu? Cadê o... Eu gostaria de dizer a todos o seguinte, nós já recebemos da EMATER o relatório anual de atividades. Tem uma série de indicadores, aquilo que eu falei no princípio, principalmente para os senhores candidatos, tem uma série de indicadores que servem como balizamento para qualquer política pública em relação à área rural. Esse relatório vai fazer parte do acervo da Câmara Municipal e estará à disposição de todos os vereadores e mesmo do público em geral que queira ter acesso a esse relatório. Eu já tive a oportunidade de ver, de ler, de fazer alguns comparativos e realmente vale a pena. Gostaria, Laci, de deixar a palavra em aberto, se algum vereador quiser fazer algum questionamento. Antes só do Cunha, o primeiro inscrito, eu estava olhando ali, nós temos ali as duas bacias, a bacia do Rio Grande, que é a parte verde, e uma parte da bacia do São Francisco, que é aquelas duas pontas lá em cima, não é, Laci? Isso, está aqui e aqui. É, aí em cima e mais embaixo, ali na divisa, aí com o córrego fundo, que faz a bacia do São Francisco. Existe para a Ematerra algum diferenciamento na execução do trabalho para efeito de bacia em função de codevasse, ou a Ematerra trabalha independente disso? Não, é independente. Acontece o seguinte, o que se diz respeito à bacia do São Francisco diz respeito à ANA, Agência Nacional de Águas. Está certo? Então, todos os municípios que estão dentro da bacia do Rio de São Francisco, existe uma política direcionada para a recuperação das nascentes do Rio de São Francisco. Mas a questão de governo é o seguinte, começou-se um trabalho, fez todo um levantamento que foi feito pela Ematerra e ficou aguardando o governo agilizar a parte de marcas, um trabalho que tem que ser realizado aí. Até porque a nossa participação na bacia do São Francisco, ela é pequena. Exato. Então, agora passa a palavra ao vereador Cabo Cunha. Obrigado, presidente. Eu quero cumprimentar o LACI pela explanação dos trabalhos realizados pela Ematerra. Cumprimento também nosso amigo Antônio Carlos, gente fina lá do Banco do Brasil, Zé Alberto também que faz parte da Ematerra, o Zé Jamir, Tizé que eu chamo, o nosso amigo também Eduardo Batista, as minhas amigas que vieram me visitar hoje, aos meus amigos também, boa tarde. LACI, ouvindo a sua apresentação e também vendo, eu pude resgatar um pouco a minha memória lá em Vila Costina, quando tinha ainda 7, 8 anos, quando se falou do Grupo 4S. As minhas irmãs mais velhas, elas participaram dessas reuniões, desses encontros. Na época eu não entendia muito bem o que era o Grupo 4S. E como eu sou nascido no meio rural, na zona rural, eu sou também um roceiro, eu sempre defendo aqui as iniciativas positivas para o nosso pequeno agricultor. E a agricultura familiar também é um dos pilares aqui da nossa cidade de Formiga, da região em especial Formiga. Eu vi aqui a sua apresentação sobre os investimentos, sobre os empréstimos, e muito bem, muito bem apresentado. Eu só quero comentar com o senhor, a respeito dos nossos pequenos agricultores, aqueles expositores da Feira de Hortifruti Grangeiros. Nós já estivemos com o Zé Silva, que é outro camarada fantástico, como o senhor também, nosso amigo, que é deputado federal hoje, esteve à frente da EMATER. Nós temos de ter, nascido em Formiga, uma área para acolher os pequenos agricultores para a exposição dos produtos que eles plantam, que eles colhem na zona rural. A nossa chamada Feira de Hortifruti Grangeiros. A gente percebe que o homem do campo, eu já falei isso para a administração que aí está, tenho trabalhado desde 2005, mas não vi até agora uma preocupação maior, Antônio Carlos, com relação ao pequeno agricultor, aquele que expõe a verdura lá na feira. Já levei o prefeito em 2005 na cidade de Piuí, mostrei a nossa Feira de Piuí, como que ela realiza. Então, Laci, eu sei que o senhor, que também esse fantástico profissional da EMATER, nós evitarmos esforços, talvez com Zé Silva ou com outro político, para que nós tenhamos em breve um local para acolher esse pequeno produtor. Ele merece o nosso respeito. Não vamos adentrar aqui as estradas rurais, o senhor sabe muito bem que os senhores andam nas estradas e nós estamos vendo como é, como que estão, mas eu gostaria de ouvir do senhor se há algum trabalho com relação à agricultura familiar por parte da EMATER. Bem, a EMATER, você sabe que ela é, como é um órgão de governo, ela segue as políticas de governo estadual, do federal e do municipal. e o que nós vemos, se você analisou, principalmente na área alerícola, a maior parte dos projetos ali são tudo para a agricultura familiar. Agora, hoje existem os programas, o programa de aquisição de alimentos, o programa da educação escolar, PNAE, e vem se montando uma infraestrutura para a aquisição dos produtos da agricultura familiar. Então, a pessoa, para ele ser realmente comprovado que ele é da agricultura familiar, ele passa pela EMATER e recebe o que nós chamamos de ADAP, que é uma declaração que realmente ele é produtor. Em função disso, ele procura a Prefeitura, a Secretaria de Políticas, e ele se apresenta lá, e lá tem o programa, tanto o PAA como o PNAE, que preocupa em adquirir os produtos desse produtor familiar. Então, isso aí também, ainda vem aliado ainda os produtos, porque acontece assim, tanto na rede municipal escolar como na rede estadual, existe o recurso da merenda, 20% ou 30%, tem que ser adquirido da agricultura familiar. Então, no caso da feira, por exemplo, a feira há muitos anos, nós tivemos a oportunidade de organizar a feira e de organizar, inclusive, o estatuto dos feirantes. Aquele estatuto foi organizado no passado pela EMATER. Hoje, certas coisas foram observadas pela Secretaria de Políticas Rurais do município. A Prefeitura está coordenando essa parte do programa de aquisição e do programa do PNAE. Mas, é através, por exemplo, para você vender um produto, você tem que ter uma nota fiscal. Então, para isso, nós tivemos que fazer uma DAP jurídica, inclusive, fomos um dos primeiros de Minas Gerais também a fazer essa DAP jurídica, teve que fazer consulta em Brasília, para que a associação dos feirantes pudessem emitir um cupom de nota fiscal e vender como associação os produtos, emitir nota para esses produtores da agricultura familiar. Então, enfim, assim, nós estamos trabalhando, mas nós nunca fazemos nada sozinhos, nós sempre temos parceiros. Nesse caso, o parceiro principal é a Prefeitura Municipal, através das políticas rurais. Ok? Agradeço a resposta do senhor. E nós esperamos para que, no próximo ano, quem sabe ainda temos alguns meses, o Poder Executivo tenha um projeto para a agricultura familiar, aqui dentro da cidade, onde nós denominamos como feira, como a feira. Não sendo realizada, esperamos que, no próximo governo, tenha um olhar mais atento na questão da exposição dos produtos. E, como o senhor muito bem disse, a EMATER acompanha o Homem do Campo, de perto, e dá todo o suporte. Muito obrigado, Naci. Obrigado, presidente. A palavra do vereador Reginaldo Henrique dos Santos. Obrigado, presidente. Assim, eu prestei atenção na sua apresentação e o senhor destacou dois pontos que eu gostaria que o senhor elucidasse um pouco mais amplamente. O senhor colocou que Formiga tem sido destaque em Minas e no Brasil, nos últimos tempos, tal nível de investimento que está sendo feito no setor rural de nossas cidades. Aqui, o senhor deve isso. Qual foi a mudança que o senhor falou que vinha do sul de Minas, pulava Formiga e depois começava a ter a implantação do projeto? O que foi que mudou? E o senhor destacou muito o papel do Banco do Brasil na questão da articulação com os projetos que a EMATER faz para o produtor rural, uma vez que, parece que o senhor quis colocar que os bancos estatais é que estão mais à frente dessa parceria e os bancos não estatais. Essas duas questões que o senhor dá para a gente. Acontece que é o seguinte, quando você fala em agricultura familiar, são verbas de repasse que trazem baixo ou quase nenhum retorno para o agente financeiro. Então, no caso do Banco do Brasil, como ele é um banco, você me corrija se eu estiver errado, é um banco de governo, o governo arca com esse ônus. Agora, já quando se diz respeito aos bancos particulares, para eles não é uma coisa interessante. Inclusive a política de crédito, muitas das vezes dos bancos particulares, ele prefere te emprestar um milhão, dois milhões e acabar logo com a verba dele. Enquanto que, no caso do papel do Banco do Brasil, ele é social. Nós fazemos um projeto aí de cinco mil, dez mil reais, vinte mil. Inclusive, para uma empresa particular de crédito, não interessa isso para ela também, que não dá louco. Então, é onde tem um diferencial entre a EMATER até as empresas que fazem o crédito rural. Mas também temos projetos aí, valores na casa de um milhão de reais, para grandes produtores, porque atende a todo o universo. Todas as linhas de crédito que nós temos hoje, disponibilizadas pelo governo federal, atingem todo o universo de produtor, desde o pequenininho até o maior produtor. E, em relação a essa mudança, por que o Formiga deu esse salto aí de investimentos no centro rural? A questão é tudo o seguinte, eu entendo assim, de repente tem que ter talvez um órgão começando a preocupar com aquele, naquele direcionamento, que eu vou falar assim, no caso eu posso falar perfeitamente, eu estou aqui desde 1980, sempre houve um interesse muito grande da nossa parte representando a EMATER de desenvolver essa área de introdução de infraestrutura para produção. Porque também cada escritório da EMATER é uma EMATER. Talvez, por exemplo, o de Santo Antônio do Monte não desenvolveu isso e nem teve interesse, ele foi desenvolver outras atividades, talvez até em função da área dele, do que existe lá. Mas aqui em Formiga existiu o potencial que é de produção. Nós temos essas áreas de cerrado vermelho, que são áreas facilmente recuperáveis e que têm grande potencial de produção e alcançam as boas produtividades. Então, aliado a isso, aquilo que a gente vem desenvolvendo, os interesses dos agentes financeiros, aí nisso vêm as casas de insumo, e vêm as próprias multinacionais com as tecnologias e tudo, você forma um grupo que vai no mesmo direcionamento. Então, o que aconteceu em Formiga foi isso, foram aparecendo os grupos também de interesse e a coisa aconteceu. Não quero dizer desde agora que o resultado foi nosso, não. Nós somos participantes do processo. A palavra do vereador Mazin. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero parabenizar o LACI, parabenizar toda a equipe da Emater, também parabenizar o Banco do Brasil, juntamente com a Emater, que dá esse suporte tão valoroso para o homem do campo. E digo também que o homem do campo, ele não exige muita coisa do poder executivo, não, a não ser uma estrada raspada, de boa qualidade, e um mataburro quebrado. É a única coisa que o homem do campo exige. E também, nos períodos chuvosos, o homem do campo passa apertado para trazer os seus produtos colhidos lá nas comunidades rurais para a cidade, devido a esse problema das estradas e esses mataburros consertados. É o que mais o homem do campo reclama para todos os vereadores que aqui estão, que são representantes dessa classe tão trabalhadora. Mas quanto à Emater e o Banco do Brasil, receba mais uma vez os elogios desse humilde e simples vereador. Parabéns. Muito obrigado. Palavra, vereador Eugênio Vilela Júnior. Boa tarde, Lacer, as pessoas que te acompanham, o pessoal do Banco do Brasil, Eduardo, Zé Jamir, seu nego, todas as pessoas que aqui estão. Apenas te parabenizar, apenas não, né, Lacer? Acho que é obrigação da gente te parabenizar. Ouvimos atentamente a sua explanação, como o Gonçalo disse, vamos ter acesso ao relatório de atividades que você aqui deixou e realmente deixa a gente encantado o trabalho que a Emater, sob a sua condução, vem realizando aqui em Formiga, tudo em prol do homem do campo. Então, mais uma vez, parabéns e sinta-se à vontade para quando você quiser voltar aqui à Câmara. Te agradeço. Parabéns. Obrigado. Palavra, vereador Cid Correia. Eu também gostaria de parabenizar o Lacer e toda a sua equipe da Emater, parabenizar os parceiros da Emater, que é o branco do Brasil, o seu nego através do sindicato, esse brilhante trabalho que o Lacer e toda a sua equipe, que a vida... Ninguém administra nada sozinho, né, Lacer? Nós temos braços, pessoas ao redor, nosso ao redor, que cada um na sua área executa um brilhante trabalho, como está sendo feito o trabalho da Emater. O que mais me chamou atenção aqui, Lacer, é esse projeto que vocês implantaram aqui, a recuperação das nascentes de alguns rios e covas de formiga. Eu tive a oportunidade, no início do nosso mandato, apresentar um projeto de lei, que é o conservador das águas, que esse projeto, o objetivo dele é preservar as nascentes dos nossos codos e rios, que faz um fechamento num raio de 30 metros, e a prefeitura disponibiliza esses materiais para os produtores e faz o plantio de árvores nativas. Em contrapartida, a prefeitura também estipula uma taxa anual por essa perda desse território. Na cidade extrema, é bem avançado esse projeto, e hoje, através da ANA, a Agência Nacional das Águas, a prefeitura de extrema recebe o recurso da ANA em torno de mais de 700 mil reais por estar incentivando esse projeto. Acho que formiga já poderíamos ter avançado, que nós comecemos aí, nós temos mais de mil nascentes e comecemos no próximo mandato com 50 nascentes, no segundo ano podemos aumentar por mais 100, e assim, gradativamente, aumentando, com certeza, no decorrer de uma década, nós poderíamos estar com todas as nossas nascentes com uma área toda preservada. Então, parabéns, e que a parceria com o povo de Formiga e a sua administração, juntamente com seus funcionários, que sempre estejam pensando no bem da nossa cidade, no bem dos produtores rurais. Muito obrigado. Eu gostaria até de acrescentar que a coisa de grande importância do município de Formiga é que nós somos um dos poucos municípios que você pega o Rio e Formiga, todas as nascentes do Rio e Formiga nascem no município de Formiga. Então, se você quiser fazer um trabalho de conservação e preservação, quem vai se beneficiar direto é o povo de Formiga. é a água que vai chegar aqui, de qualidade. Já você pega, de ver nós, por exemplo, você vai fazer um trabalho no Rio e Itapcerica, você tem que ir lá em Itapcerica. Então, nós temos esse privilégio, nós somos privilegiados aqui em Formiga, é um município privilegiado, a quantidade de água que nós temos que vem nas todas no nosso município. Se o município, na data então que nós apresentamos foi em abril de 2009, tivesse colocado por ano 50, 100 nascentes, hoje poderíamos estar com quase 20%, 30% dessas nascentes já preservadas. E hoje, na cidade extrema, esse projeto é autossustentável, recebe mais verbas, tanto do governo federal, quanto de ONGs também, de preservação do meio ambiente, que sobra recursos nessa área para investir mais e mais na preservação dessas nascentes. Então, parabéns, eu acho que é de extrema importância essa parceria da Amaté, que é esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo, não só nessa área da preservação das nascentes, mas como foi comprovado e aprovado pelo trabalho que vocês vêm desempenhando. Parabéns. Muito obrigado. Palavra, vereador Moacir Rivera da Silva. Quero cumprimentar o Laci, cumprimentar todos os funcionários da Amaté, quero cumprimentar o presidente do sindicato, Zé Jami, e todo o pessoal que está aqui presente, e dizer ao Laci, eu, no início, no meu, acho, segundo mandato, quando foi a maior dificuldade, dava tempo de fechar a Amaté e Formiga, e a gente teve que lutar de unha, junto com a Amaté, de unha e dente, para que o prefeito, na época, fizesse aquele repasso, para que a Amaté não fechasse na cidade de Formiga, você é testemunha disso, e eu fui um dos que empenhei a bandeira... na fome de minópolis, junto. Você, o Jaime e eu, na fome de minópolis, por esse motivo. Eu lembro quanto foi aquela luta, e vejo hoje a Amaté vir aqui na Câmara Municipal e fazer a apresentação de um programa que traz o desenvolvimento, o crescimento, e é assim que a gente precisa pensar, que é a cidade de Formiga, tanto no incentivo ao produtor rural e no incentivo às estradas da zona rural, ao incentivo ao sindicato rural de Formiga, porque hoje agrega um grande número de pessoas que ali traz também, como a Amaté faz com o pequeno produtor, os criadores de cavalo, de gado, que o sindicato faz esse trabalho também aqui na cidade de Formiga, igual está aqui o presidente, que é o negro, e além de trazer alegria, porque o povo quer o pão, mas quer alegria também, o povo quer diversão, o povo quer saber de uma cidade alegre, uma cidade para cima, o povo não quer saber de uma cidade para baixo. E eu fico feliz em ver você aqui, com toda a equipe da Amaté, e a equipe da prefeitura, que dá apoio, dá sustentação, que está aqui, é uma pessoa que sabe disso. Zé Jami, eu tiro o chapéu para ele em todo lugar, porque eu mais ele, tem um relacionamento do melhor possível. Respeitamos política, mas a nossa amizade está acima de política, acima de tudo, uma pessoa que eu gosto muito, que eu prezo muito, desde quando estava no gabinete do prefeito, uma pessoa que eu tenho estima, e o Laci, dispensa comentário, e uma pessoa que eu já homenageei aqui na Câmara, já foi homenageado por outros vereadores, pelo talento, junto com o nosso grande amigo, lá do Conterrano, lá de Tepucirica, que está aqui presente, que me fugiu o nome dele agora. Zé Alberto. Zé Alberto, que é meu amigo, que está lá junto com você, e a equipe trabalhando para o crescimento, o desenvolvimento da área rural, e fazendo que o produtor rural tenha o apoio, tenha a sustentação da EMATER. Parabéns, e que você volte, que os próximos governantes, que vier a ocupar a prefeitura, faça um trabalho bonito, junto com a EMATER, para que a EMATER possa crescer cada vez mais, com o governo do estado, com o governo municipal, e com o governo federal. Parabéns, Laci, e que você volte mais vezes aqui nessa casa, que as portas sempre estão abertas para você. Muito obrigado, De Márcia. Palavra, o vereador Reginaldo está pedindo para fazer uso da palavra. Faça favor, Reginaldo. Só para finalizar, eu gostaria que o senhor, uma das iniciativas do governo Aloysio, foi criar o Banco de Alimentos. O senhor colocou aqui vários exemplos dos times da EMATER ao desenvolvimento da agricultura familiar. como é que o senhor vê essa conexão do incremento da agricultura familiar com o Banco de Alimentos? Como é que o senhor vê isso atualmente? A verdade é a seguinte, quando a gente tem alguma reunião com o pessoal do PA e do PNAE, a gente vê que poucos municípios têm a infraestrutura de produção que formiga tem. Então, vamos pô, eles precisam comprar 20% do recurso da merenda escolar da agricultura familiar. Os outros municípios, dificilmente eles têm o produto para vender. Agora, o município de Formiga, você vê que nós temos aqui em torno de 140 barracos que vendem na feira. Existem os produtores que produzem para a feira e existem os produtores que produzem para o SEASA. Então, na SEASA, eu coloquei inicialmente, que Formiga, no ano de 2011, levou para a SEASA, de produtos hortifrutigrangeiros, 3 milhões de quilos. Então, existe uma facilidade muito grande para a aquisição desses produtos. Voltando então ao Banco do Alimento, nós, quando a prefeitura iniciou esse trabalho do Banco do Alimento, a gente junto com eles em parceria, nós percorremos as áreas de maior produção agrícola justamente para incentivar o produtor para que ele doasse os produtos para o Banco do Alimento. Porque tem muito produto que não dá qualidade comercial em Belo Horizonte, na SEASA, mas ele é comestível, ele é ótimo para ser consumido. Então, houve-se essa iniciativa, junto com a prefeitura, e os produtores aceitaram isso. Então, teve época em que o produtor ligava para buscar e nem ia buscar, porque tinha de tanto que já tinha aqui dentro do Banco do Alimento. Mas, hoje, existe uma integração coordenada pela prefeitura com relação ao Banco do Alimento e Produtor Rural, buscando esses produtos que não têm um valor comercial, mas têm um valor nutricional. E a gente vê os caminhões ali na entrada da MG 050, Morcavado, normalmente, no domingo à tarde, quando a gente passa, está vendo lá os caminhões sendo carregados, e vem de Patrindade, Morcavado, toda aquela região ali. A palavra é a vereadora Meirinha. Senhor presidente, eu gostaria só de parabenizar o Laci pelo trabalho que ele desenvolve à frente da EMATER. A gente já conhece o trabalho dele já por um bom tempo. E foi por esse motivo que eu fiz a homenagem a ele na nossa festa da Câmara, na festa plenária. Foi por saber da competência do Laci, e era muito merecedor dessa homenagem. Parabéns, Laci. Obrigado. Eu só tenho a agradecer a sua consideração. Laci, nós gostaríamos, então, de agradecer a presença da EMATER aqui. Quando fala em EMATER, a gente pensa logo em você e no Alberto. É. Mas tem toda uma equipe por trás, a gente sabe disso. E pode ter certeza que a Câmara sempre vai estar atenta a todas essas questões que diz respeito ao funcionamento da EMATER. Como esse ano a Câmara esteve atenta, juntamente com o Executivo Municipal. E eu acredito que uma instituição que dá condições de produção, que dá condições de crescimento para o homem do campo, quando eu digo crescimento, em termos de qualidade de vida, ela tem que ser reverenciada e trabalhada juntamente com todo o setor da nossa sociedade para que isso nunca termine, nunca se acabe no nosso município. A gente fica satisfeito com toda a explanação que você fez. Agradecemos mais uma vez. A casa vai sempre estar aberta para vocês, você sabe disso. E naquilo que precisar pode contar com a Câmara Municipal de Formiga. Muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço, agradeço a atenção de todos vocês. E gostaria de ressaltar que o nosso maior parceiro no município é a Prefeitura Municipal, porque sem o interesse do município não tem condição da empresa existir. Então, e a gente também, sem o interesse do poder legislativo, não é isso mesmo? É. Legislativo. Custa falar alguma coisa? Também não tem condição de existir, porque a Emater, ela renova o convênio com o município todo ano em janeiro. E hoje existe a lei autorizativa que tem que passar pela Câmara para autorizar o poder executivo a firmar o convênio com a Emater. Então, isso vai ser uma constante. Todo ano nós vamos ter que lembrar da Emater aqui na Câmara Municipal. Gente, muito obrigado, então, pela oportunidade. Só mais uma pergunta, só para saber, esse convênio com a Prefeitura, há mais ou menos quanto tempo já existe esse convênio? O início? 58 anos. 58 anos. Então, não vem dessa administração, vem das outras administrações... Exato. Ah, está ok. Muito obrigado. Ok. Muito obrigado. Muito obrigado, então. A partir desse momento, coloco a palavra livre, vereador que queira fazer uso. Presidente. A palavra, vereador Cabo Cunha. Obrigado. Eu quero dizer à mesa diretora e às pessoas que aqui estão, vereador Eugênio e vereador Cabo Cunha vêm há algum tempo estudando uma forma, e eu tenho certeza também que é interesse da maioria, vereadora Meirinha, nós acabarmos com o voto secreto, isso aí já é uma... várias cidades, Belo Horizonte já não tem mais, o Senado aprovou recentemente, está estudando para aprovação. Nós temos quatro momentos de votar secretamente. Eleição da mesa, perda de mandato, derrubada de vetos ou então manter o veto a projetos e títulos de cidadania honorária. Nós estamos assinando primeiramente aqui e aguardamos também as assinaturas dos outros colegas. Foi uma proposição, senhor presidente, que nós, particularmente eu fiz ano passado, não sei se os senhores lembram. Então, desde então, o vereador Cabo Cunha também demonstrou interesse em assinar esse projeto em conjunto com a gente. Ele é o primeiro signatário, até em respeito ao pedido que ele fez. Então, hoje, vamos deixar, não vamos dar entrada hoje, porque não tem as assinaturas, mas vamos deixar à disposição para que os demais colegas assinem com a gente esse projeto, para que a gente possa sim dar essa contribuição à democracia. que é um anseio de grande parte da comunidade. Hoje só se discute isso no país. Tem toda a concordância do presidente dessa casa. Nós sabemos disso. Muito obrigado. Então, está aqui os vereadores que quiserem assinar com a gente. Eu só vou finalizar, doutor Ginaldo. Está terminando lá o Cabo, eu já passo a palavra para o senhor. E dizendo o seguinte, que se nós queremos um poder transparente, se nós queremos, então, que o cidadão de bem tenha um outro olhar para os políticos, é preciso que nós derrubemos essa barreira. Para que votar secretamente? Onde eu quero votar? Se eu quero votar no Gonçalo, eu digo que voto no Gonçalo. Se quero votar no CID para presidente da mesa, da Câmara, eu vou votar nele. E assim também quando vamos derrubar vetos. Por que ficar escondendo? Isso é um absurdo. Então, nós estamos aqui apresentando. Esse estudo começou em 2006, vereador Eugênio, quando solicitei a administração dessa casa também a derrubada, mas, naquela época, talvez seria uma das primeiras cidades do país. Não obtivemos êxodo em 2006. E agora, recentemente, assim que acompanhamos a apresentação do projeto em Belo Horizonte, nós também tivemos essa ideia e, em conversa com o colega vereador Eugênio, tenho certeza que os demais irão assinar também. Nós vamos derrubar tudo isso. Muito obrigado, presidente. É assim mesmo. Transparência. Claro. A população tem que tomar conhecimento. Onde é que o seu representante está caminhando? Qual é a sua ideologia? Era apenas isso. A palavra, primeiramente, nós vem com o Reginaldo, depois eu passo para você. Eu quero apenas destacar, presidente, que no ano passado eu fui presidente da comissão que fez a revisão do regimento interno da Câmara. Nós, inclusive, encaminhamos para cada vereador o anteprojeto do novo regimento interno da Câmara, sendo que a comissão propôs o fim do voto secreto. E, infelizmente, o regimento não andou. Não vou dizer aqui por quais motivos, mas não deram parecer, o regimento continuou como está. Eu vejo dificuldades agora, nesse momento eleitoral, de fazer uma ratificação do regimento. Porque agora vão aparecer muitas propostas, muitas coisas mirabolantes nesses próximos 90 dias. Mas cada um dos vereadores recebeu um anteprojeto da comissão que foi instituída pelo presidente da época, o vereador Mazinho, para fazer a revisão do regimento interno da Câmara. E não andou. Ninguém deu parecer. Estou só fazendo essa ratificação aqui. Muito obrigado. Com relação a essa revisão do regimento interno, doutor Reginaldo, posso lhe afirmar que eu fui bem à frente e acredito que nós poderíamos até pedir já um fechamento desse regimento pelo nosso assessor jurídico, para que nós pudéssemos. Eu acredito que ele tem muitos avanços. E tem avanços até demais. Então, uma das colocações é essa aí. E eu só concordo plenamente com a pretensão do Cabo Cunha e do Eugênio, uma proposta moderna, que abre, que não deixa nenhum tipo de dúvida com relação àquele posicionamento do vereador. Isso é muito importante. Passa a palavra... Só para finalizar, nós pegamos quatro regimentos internos, estudando o regimento interno da Câmara de Vereadores de Postes de Caldas, da Câmara de Vereadores de Três Corações, de Uberlândia e de Patos de Minas. E fizemos a correlação com a própria Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. Fizemos um anteprojeto. Encaminhamos para cada vereador. Não houve parecer. Bom, quem sabe agora esse anteprojeto que nós fizemos possa ter os pareceres e possa reformular o nosso regimento, tem diversas contradições e inconstitucionalidades. E eu também acho que a proposta foi muito avançada. Espero que dessa vez haja o parecer e que a gente consiga votar. Eu acredito que ele exista conflitos, mas não inconstitucionalidades. Sim, vou citar um exemplo de inconstitucionalidade. Nós chegamos a convocar o prefeito aqui, você se lembra disso? E é praxe. O prefeito não quis, ele pode ser convidado, não convocado. E ele argumentou isso, inclusive no próprio Tribunal de Justiça, e ganhou da gente. O Tribunal de Justiça julgou esse item do nosso regimento interno inconstitucional. E, na verdade, ele tem que ser alterado, tem que ser modernizado. A palavra é a Domazin. Muito obrigado, seu presidente. Senhor presidente, desde 2009 que essa casa foi transformada dentro de uma transparência. Temos aqui hoje a TV, site da transparência e rádio. Então, o povo de Formiga, hoje, pode saber quem é o verdadeiro político, o verdadeiro vereador. Então, por que ficar escondendo o voto? Então, eu peço ao vereador Cabo Cunha o projeto, que eu vou assinar o projeto aqui agora, que sou favorável desse projeto, porque o povo de Formiga tem que parar de ser iludido com os maus políticos que existem em todos os sentidos. O povo de Formiga precisa saber quem é o verdadeiro político e o verdadeiro vereador que trabalha em prol da comunidade e que quer o bem da cidade de Formiga. Então, sou favorável a esse projeto, assino quantas vezes eu preciso. Muito bem, Mazin. E estar aqui e derrubar esses vetos também que a gente usa derrubando aqui, tem que mostrar para o povo que o vereador tem coragem e tem caráter para derrubar todo o veto que vai prejudicar o nosso povo de Formiga. Muito obrigado, senhor presidente. Eu só queria dizer, o secretário de Desenvolvimento Econômico me pediu para passar para os senhores que tanto ele como o seu assessor vai procurar os vereadores para conversar a respeito de um projeto que está em andamento nessa casa e eu acredito que ele é de fundamental importância para o nosso município, então os senhores já ficam alertados. Não havendo mais a tratar, convido a todos para a nossa próxima reunião na segunda-feira que vem, dia 16, às 14 horas, neste plenário. Nossa oração final. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Declaro encerrada a sessão.